Aquele abraço, torcedor colorado, muito boa noite, estamos abrindo a transmissão da Tigrão TV Para esse duelo de daqui a pouco, às 8 da noite, o Vila Nova recebendo o Goiás, quartas de final da Copa Verde Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui na transmissão da Tigrão TV Vamos trazer todas as emoções comigo nesta transmissão, comentarista, o Romário Policarpo Que é diretor de comunicação do Vila, que é presidente da Câmara Aquele abraço, Romário, tudo bem contigo? Como é que está? Tudo certo? O coração está sossegado? Boa noite Tudo certo, Marçade, boa noite a todos Coração aqui a mil, maior clássico do Centro-Oeste aqui na presença Nosso querido amigo Marçade, que é a melhor voz do rádio goiano Prazer fazer esse jogo na sua presença, meu amigo Beleza, Romário Policarpo vai estar comentando, analisando a partida entre Vila Nova e Goiás A bola vai rolar às oito da noite, pouco mais, pouco menos, melhor dizendo, do que trinta minutos Pra rolar a bola, os jogadores já estão fazendo trabalho de aquecimento aqui no gramado do Onésio Brasileiro Alvarenga E por falar no gramado do Onésio Brasileiro Alvarenga É de lá que vem o próximo Boa Noite da nossa repórter, a Núbia Alves Aquele abraço pra você, Núbia Muito boa noite, ótima transmissão Dentro de instantes, rola a bola É Vila e Goiás, na Copa Verde, Núbia Boa noite, Paulo Massade, boa noite pro Romário Policarpo, que tá na transmissão com a gente TV Tigrão transmitindo essa primeira partida da semifinal da Copa Verde Vila e Goiás, aqui no OBA, transmissão direto do gramado Como você adiantou, os times já estão no aquecimento aqui no gramado do Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga Às vinte horas, a bola rola pro primeiro confronto E o Vila Nova que tem mudanças, principalmente no comando técnico Massade da equipe Depois da derrota por 2x0 pra Aparecidense no campeonato goiano no final de semana O técnico Igor Magalhães, em comum acordo com a diretoria, foi desligado E o técnico Márcio Fernandes, velho conhecido da torcida do Vila Nova Retornou junto com o Marcinho Fernandes, seu auxiliar Pra comandar o Tigrão aí no segundo jogo contra a Aparecidense no Goiânio E também nesses dois jogos de confronto contra o Goiás na Copa Verde Então, jogo de estreia, clássico de estreia aqui da comissão técnica do técnico Márcio Fernandes Beleza, muito obrigado Núbia Alves, trazendo todos os detalhes direto do gramado Aqui do Onésio Brasileiro Alvarenga O torcedor vem chegando aqui nas arquibancadas do OBA Você vai acompanhando aí no YouTube da Tigrão TV Os jogadores do Vila Nova fazendo trabalho de aquecimento Pra partida que vai rolar às 8 da noite O torcedor tá chegando aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga Os ingressos que estão sendo cobrados no mesmo preço, os mesmos valores dos jogos do campeonato goiano 80 reais pro setor A, os 50 reais pro setor B e o torcedor com a camisa do Vila pagando meia entrada A expectativa, né Romário, de uma casa cheia, né, de um OBA cheio, se não lotado Até imagino que estará lotado pra esse clássico diante do Goiás, né, o maior clássico do Centro-Oeste, Romário Casa cheia, Massage, a expectativa é essa, o torcedor correspondeu O torcedor vai lotar o estádio, com certeza teremos aqui uma grande festa O Vila Nova agradece, inclusive, aos torcedores aqui presentes E agradece aqui a toda a equipe que trabalha hoje aqui pra fazer esse grande espetáculo Que é o maior clássico do futebol do Centro-Oeste Romário, e pra você, de que forma pode influenciar a chegada de um novo técnico O Vila, que vem de uma derrota no campeonato goiano, culminou com a saída do Ingo Magalhães Márcio Fernandes, que vem pra sua terceira passagem no Vila Nova As duas primeiras extremamente vitoriosas, né Ele foi campeão da divisão de acesso, que era o campeonato que o Vila disputava em 2015 Foi campeão da Série C também em 2015 E em 2020, né, era o campeonato de 2020, mas que terminou em 2021 Márcio Fernandes chegou numa situação crítica, né, de pressão Mais ou menos como a gente presencia hoje essa questão do torcedor cobrando E aí, naquela oportunidade, ele também alcançou o objetivo Campeão da Série C, o Vila voltando pra Série B E mais uma vez o Márcio Fernandes na frente do comando do Vila O Márcio chega num momento semelhante ao que ele chegou aqui Também na Série C, na última que inclusive ele foi campeão, né O Vila vinha de uma derrota Era um jogo decisivo contra o Santa Cruz A gente precisava de uma vitória naquele momento O Márcio atendeu ao chamado na época da diretoria E fez um grande trabalho que culminou com mais um título nacional do Vila Nova Momento complicado, uma transição complicada A gente não esperava fazer uma troca de treinador nesse momento Mas o Márcio com a sua experiência chega num momento decisivo Já com três confrontos muito difíceis, né Estamos vindo de uma derrota muito dolorosa no campeonato goiano E já enfrentando também dois jogos seguidos aí O maior adversário que nós temos É pouco tempo pra treinar Mas o Márcio eu tenho certeza que vai fazer um grande trabalho Como todas as vezes que passou aqui no Vila É o treinador que atendeu a missão E é com ele que nós vamos até o final E um detalhe, né Romário É que o Luciano Nani está fora, lesionado, né Não participa do jogo hoje Também não participará do próximo Talvez pro jogo contra a Aparecidência Um jogador que, pelo menos assim, aos olhos do torcedor Era um cara que escapava, né Tava assim, não vinha sendo criticado, né Depois principalmente da derrota pra Aparecidência É uma, assim, vai fazer muita falta, né É, o Nani não faz falta a qualquer equipe, né É talvez um jogador que tenha a maior qualidade com a bola no pé Da equipe É um jogador que faz o jogo correr mais rápido Que encontra os espaços no campo Estava participando também, efetivamente Também do sistema defensivo Que era algo que se cobrava um pouco dele E, infelizmente, vem essa lesão em um momento aí ruim, né Porque era o jogador que talvez tivesse ali os melhores números No scout hoje aqui do Vila Nova Atuando no meio de campo É uma grande perca Mas a equipe tem peças aí pra substituir Inclusive mudando até o sistema de jogo O sistema de jogo hoje é um pouco diferente Daquele que a gente jogava com o Nani Sem ele é necessário fazer aí uma pequena alteração Muito bem, Romário Policarpo Trazendo aí a opinião da partida Que vai começar daqui a pouco, às oito da noite Rola a bola aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga Transmissão da Tigrão TV Que tem o oferecimento de Betesport Macaia, jogo estranho, jogo chato Pô, nem fala de jogo Tá horrível Ah, agora sim Agora a Betesport esquentou Qual o problema de vocês, hein? Ah, tá gente A Betesport esquenta o jogo mesmo Betesport sempre esquenta o jogo Muito bem, você acompanhou aí A Betesport Que traz o oferecimento Essa transmissão de Vila Nova e Goiás Quartas de final Da Copa Verde Núbia Alves, o torcedor Segue chegando A galera chega um pouquinho mais em cima da hora Quando é partida meio de semana, né Núbia? Porque é... Daqui que sai do trabalho Passa em casa Toma um banhozinho e tudo mais Mas a galera tá chegando, né Núbia? Massade, a galera tá chegando sim Como você disse, jogo no meio da semana Até o pessoal passar em casa Depois do trabalho e vir Demora um pouco E a gente também já tem aquela tradição, né Massade? Do torcedor goiano Sempre deixar pra entrar Perto de começar o jogo Com certeza a gente vai ver a movimentação ali Depois que a bola rolar pro início do primeiro tempo De ter uma movimentação durante a torcida Chegando por conta disso Só que a gente já vê bandeirão com mastro O pessoal ali no tobogã No tobogã da esquadrão Na parte da camisa 12 É... Já com as faixas Tudo Então a movimentação já tá boa Também no setor B Aqui do lado das cabines Do lado oposto, né? As cabines de rádio Onde a gente se encontra ali perto do bar Movimentação boa E aí falta 20 minutos pro jogo, né? A tendência é só aumentar E a torcida fazer uma festa linda hoje Valeu, muito obrigado Grande Núbia Alves Trazendo aí os detalhes também da chegada do torcedor E enquanto a Núbia falava Você acompanhava aqui no YouTube Da Tigrão TV A parte final, né? Do trabalho de aquecimento dos jogadores do Vila Nova Que já foram pro vestiário Daqui a pouco eles vão voltar De forma definitiva Aqui, né? Pro gramado do OBA Pra rolar a bola às 8 da noite Romário Pra você Como deve ser a postura do Vila Por onde deve passar Um bom jogo do Vila Pra que ele conquiste um resultado interessante Um resultado de vitória Pra levar essa vantagem pro jogo da volta, Romário? Bom, a torcida espera É que o Vila Nova serve um time ofensivo em casa O Vila Nova agrida o Goiás aqui Durante os 90 minutos É um jogo em casa Você precisa fazer o resultado aqui Eu costumo dizer que uma partida de 180 minutos São dois jogos Mas que às vezes podem ser decididos Os 10 primeiros minutos de uma partida Então é a concentração Você tem que ter ela a todo tempo Mas principalmente Atacar a equipe adversária Apesar de um esquema hoje com 3 zagueiros Mas é um esquema um pouco mais ofensivo Que dá mais liberdade aos laterais E também aos alas Aos pontas também Que irão atacar ali Então o Vila Nova Em março escala o time Pra tentar apertar ali Principalmente a saída de bola do adversário Então o Vila Nova provavelmente Deve fazer um jogo mais em cima do campo do Goiás Mas é o que a torcida espera E é o que é necessário fazer aqui Pra que a gente possa sair daqui Hoje jogando em casa Com resultado positivo Pra levar pelo menos aí Uma vantagem para o próximo jogo E aí a gente observa que a escalação Que já saiu Já é oficial O Juan Santos Que é zagueiro Ali pelo setor direito Vai jogar com uma espécie de lateral direito Mas penso que até pelas características Mais defensivo Vai dar mais liberdade pro Igor Bolt Explorar aquele espaço ali Talvez com a aproximação do João Vitor Do próprio Fernandão E o Igor Bolt É um jogador que também Pode chamar a atenção Pode vir a fazer a diferença Pela questão da movimentação Romário É um jogador que joga Tanto pela beirada Tanto pela ponta Como também utiliza bastante Corredor central Isso pode ajudar a confundir a marcação Talvez o Igor Utilize inclusive O Bolt ali O Igor Bolt corra mais pelo meio Deixando ali as beiradas abertas Para os outros atletas Vai utilizar bastante também Acredito o João Vitor João Vitor na sua bola parada Mas que também tem a qualidade do passo também Deve ser os jogadores ali Que devem pisar perto da área Talvez também o Roberto Nesse momento aí Agora também apaga a luz do estádio Aquela bela festa que a gente tem aqui Luzes apagadas no estádio Anésio Brasileiro Alvarenga Viu Paulo Massad Vem surpresa para a torcida Nesse jogo hoje Exatamente Teremos surpresa Aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga Nesse momento As Tigretes Estão ali no círculo central E a Núbia Alves Acompanha lá de baixo A novidade Núbia A novidade é o novo mascote Do Vila Nova O Tigrão está repaginado Reformulado Massad Fazendo sua estreia No clássico aqui no Oba Nesse momento ele entra No gramado do estádio Anésio Brasileiro Alvarenga Para se apresentar para a torcida Está ali sendo ovacionado O novo mascote do Tigrão Que vai acompanhar o Vila Nova Aí nos jogos dentro de casa Uniformizado Novo modelo As Tigretes fazem aí A dança O campo Todo No círculo central E o Tigrão Vem sendo apresentado Massad Torcida com as lanternas Dos celulares ligados Está uma festa bonita Aqui no Oba Você acompanhando Todos os detalhes Aqui na Tigrão TV Você acompanhando aí A festa do torcedor Nas arquibancadas Agora O Tigrão aparecendo Também na sua imagem No seu telefone No seu computador No seu tablet Sendo recepcionado Pelas Tigretes Do Vila Nova O novo Tigrão Embaçado hein Romário Olha a cara de mal Desse tigrão Rafa Muito bonito né Muito bonito Surpresa bacana Para a torcida Bom cara pelo nosso mascote Aqui no estado Parabéns aí Para o Murilo Parabéns A diretoria Que o refençou E repaginou aí O nosso mascote Que é uma sensação Aqui no estado Parece que ele está Até mais tritado O outro estava mais assim Para o meu estilo Sabe Romário Um pouco mais rechonjido Esse atual Parece que está mais Para o seu estilo Mais crítico É Está mais fortinho né Está no cheio Está no cheio Está no cheio Esse aí faz academia Com a Nubia né Nubia Uno Meu aluno na academia A Nubia não gosta De fazer academia Faz pouco Utiliza pouco Da academia Bobeira Bobeira Então você está acompanhando Aqui no Tignão TV A apresentação A novidade Do novo mascote colorado Momentos antes De rolar a bola Para a Vila Nova E Goiás É Copa Verde 2024 E quartas de final Esse é o jogo de vida A bola rola Às 8 horas da noite Aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga Você continua tudo aí O Tigrão Saudando a galera Fazendo aquela graça As tigretes ali também Dançando Fazendo uma coreografia O Tigrão participando disso Né Dessa coreografia As tigretes A torcida vai acompanhando Romário Faltando 10 minutos 10 não 13 minutos Para ser mais preciso Para rolar a bola Aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga Primeira coisa Nota pro Tigrão Complicado hein Nota 10 pra ele né 10 não é Difícil da nota menor Do que isso Parabéns aí de novo Sensacional a ideia Do marketing aí E pode ter certeza Que a torcida E as tigretes aí Vão abraçar E fazer uma grande festa Nesse calor Que eu fico fazendo Aqui em Goiânia Rapaz Eu fiz a metade Que ele fez Dois minutos Daquela dança Eu desmaio lá dentro Se eu entrar Andando até o meio Do campo Eu já vou ter problema Ali Massagem Tá suando bastante Você tá bem Eu tô bem Mas o calor Que tá fazendo aqui Tá insuportável Aproveitar o momento Aqui a audiência Qualificada Lá de Belo Horizonte Nosso amigo Hugo Sérgio É nosso É nosso Tá mandando aí Um abraço pra você Massagem Um abraço pra todo mundo Aqui do Vila Nova Ele que é Vila Novense também Tá acompanhando a gente Lá direto da Rádio Itatiaia O Hugo é um grande amigo Beijo no seu coração Hugo Sérgio Grande abraço pra você Você sabe O tanto que eu prezo A sua amizade O Hugo é um amigo meu De muitos anos mesmo Rapaz Da primeira vez Que ele veio pra Goiânia O Hugo é um amigo Que a Rádio me deu Um irmão E é um cara sensacional Que vai ter um sucesso nacional Aí onde ele está A gente só deseja Aqui que nós somos amigos É massagem Todo sucesso Que o mundo Ele acompanha o Vila Lá da Itatiaia E fala talvez Mais do Vila Nova Daquilo Que do Vila Nova De lá De Nova Lima É verdade É isso aí Grande abraço pro Hugo Sérgio Grande abraço pra você Que tá curtindo Aqui a Tigrão TV Agora eu tô observando ali O pessoal do staff Do Vila Nova O Laurinho Preparador de goleiros O Dani Sérgio ali A turma chegando aqui Já pra próximo Da linha de meio de campo Porque daqui a pouco O próprio Lauro vai entrar Pra poder fazer o trabalho De aquecimento Com o goleiro Dênis Júnior E enquanto isso Você vai acompanhando Aí na Tigrão TV A dança Rapaz Esse Tigrão tá doido Ali no meio de campo E as luzes estão sendo apagadas Pra gente acompanhar A entrada dos jogadores Do Vila Nova Daqui a pouco Cerca de 11 minutos Vai rolar a bola Aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga E o Derby Goiano Tá pegando fogo Na Betesport Você aposta ao vivo Nesse jogaço E garante As melhores Cotações Faça como eu E monte seu palpite agora Acessa aí Betesport.com Não pode errar Entra lá O Romário Já faz a sua aposta Ainda mais Você que é um homem Tranquilo financeiramente Eu sou mais arrochado Eu juntei umas moedinhas Consegui fazer Virar papel Depois depositei Mas você tem uma série De vantagens Na Betesport Mas eu já fiz A minha aposta É Aposta É complicado Você fez a sua? Tem que fazer Não tem jeito A pesinha tem que ser feita Apesar que Como você falou Que eu estou melhor Financeiramente Mas é aquele ditado Que meu pai falava A grama do vizinho Sempre é mais verde Tá bom Tá bom Eu é que falo Tá bom Grande Romário Policar Eu como diz o outro Eu estou latindo no quintal Para economizar cachorro Tá certo Passagem É bom Esconde o ouro Esconde o ouro No momento Que a torcida Faz a festa Luzes apagadas Aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga Daqui a pouco Vai rolar a bola E você acompanha Chamou Falou Lúbia Alves No momento Em que os jogadores Reservas Já se encaminham Aqui para o banco De reserva O técnico Márcio Fernandes Também já passou Aqui pela gente Pelo meio do gramado Já está ali No banco de reservas Do Vula Nova Já já Os goleiros Entram aqui Para o aquecimento A equipe já está Toda preparada E a torcida Inflama nesse momento Não é Massage De grito E de tudo Tigrão já fez Sua apresentação Os focos De artifício São soltados Como de costume Aqui no Onés Brasileiro Alvarenga E você vai acompanhando Tudo aqui na Tigrão TV Você está vendo aí A festa Que o Vila Nova Faz para receber Os seus jogadores Que entram em campo Nesse momento Sendo puxada a fila É Depois do quarteto De arbitragem É claro Pelo capitão Ralf Atrás dele Está ali O Denis Júnior Depois o Roberto Você vai acompanhando aí Tudinho E vai acompanhando aqui Na Tigrão TV Os fogos De artifícios Vermelhos Claro Evidentemente É lei Aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga E a turma colorada Chegando aqui Para o centro Do gramado Dentro de instantes Vai rolar a bola Vamos fazer o seguinte Então pessoal Pode chamar Nubi Se quiser chamar Pode chamar Os fogos De artifício Que viraram uma tradição Aqui nos jogos Do Vila Nova Foi feita a primeira vez Deu sorte para o Vila O Vila ganhou o jogo De estreia dos fogos De artifício E desde então Não parou mais São mais de duas temporadas De fogos de artifício Toda vez que o time Entra em campo Aqui no Ova Muito bem Valeu Grande Nubia Alves No momento Que o Vila Já está perfilado O Goiás Também vai entrando Para perfilar Para que seja Executado O hino nacional Brasileiro Aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga O torcedor colorado Segue chegando Estou vendo ali A entrada do setor B O pessoal está chegando Ainda em grande número Aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga Camarotes também Bem cheios Ali a nossa esquerda No momento Que temos O hino nacional Brasileiro O chão Gallin E asھ Oоссie Ou A CIDADE NO BRASIL 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 O GENTE DO CERU Foi o lance ali do Fernandão Na lateral Eles reclamaram ali Que a bola teria saído Mas a bola não saiu por completo O Bandeira tava em cima ali E acompanhou o lance Muito bem Romário Policarpo Núbia Alves Você acompanhando aqui Na Tigrão TV O Vila tentando descer Pela ponta direita Reclamou uma falta ali Arbitragem mandou seguir E o Goiás então sai Pro contra-ataque Tentava a jogada Agora o árbitro Marca a falta ali No meio campo Mais um pouco A frente da linha Que divide o gramado Pro setor ofensivo Do Goiás Jogo parado Falta pro time Esmeraldino O Fernandão tá lá Reclamando com o árbitro Conversando Ponderando Querendo Falar que não foi falta Não foi nada Professora Aquela coisa toda Mas o árbitro disse Não senhor Foi falta sim E a bola já volta a rolar Aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga E o time Esmeraldino Vai tocando bola No campo de defesa O Sander trabalhando Com o Sidmar Ali perto do grande círculo Já abriu bola No setor direito Com o Edu Mais a direita Ainda no campo de ataque Com o Dieguinho Tenta o lançamento Pra frente Chegou rasgando Lá de trás O Quinteiro Deu um bico na bola Sobra de bola Ainda é do Goiás Tá ali por dentro Com o Ivan Torres Conseguiu se livrar Da marcação do primeiro Não passou pelo Ralf Que no carrinho Recuperou a bola Pro Vila Mas o Alisson Errou o passe E o Dieguinho Tentava ali Acionar os seus atacantes O Vila já tem a posse De bola de novo Com o Ralf Tocando aqui Pelo setor direito Com o João Vitor Que errou o passe E a gente observa Né Romário Eu até imaginava Que seria um 4-4-2 Com o zagueiro Juan Santos De 20 anos apenas Veio por empréstimo Junto ao Cruzeiro Fazendo a função De lateral Mas me parece Que tá com um esquema De três zagueiros mesmo E o ala direita Sendo O João Vitor Né? É O João Vitor O Alisson Fez uma falta Ali agora Com a falta de ataque O João Vitor Jogando mais aberto Aqui Um pouco mais avançado Praticamente Como um ala ali Com mais possibilidade De ataque E sempre tentando Entrar ali Pelo meio O Juan Santos Na verdade Joga aberto Ele de um lado Anderson do outro E o Quinteiro Faz ali A cabeça da área ali Fechando ali Os três zagueiros Por isso eu havia dito No início da transmissão Foi assim que o Vila Treinou Um time mais ofensivo Que dá aí A opção Do João Vitor Chegar aí Mais ao ataque Podia ter me ligado Romário Eu tava quebrando a cabeça Pra descobrir esse time Ninguém Ninguém entendeu O porquê né? É Eu podia ter te ligado Foi falta de comunicação Mas eu te devo uma Tá certo Romário Policarpo Olha o time do Goiás Descendo Quatro minutos Primeiro tempo de jogo Você acompanhando As quartas de final Da Copa Verde É jogo de ida Aqui no Anésio Brasileiro Alvarenga Escapada do Goiás Com o Dieguinho Conseguiu um belo drible Bateu pro gol Rapaz do céu Mas essa bola Passou perto ali Da trave direita Do Denis Júnior Foi pela linha de fundo Tiro de meta Pro Vila fazer A cobrança Você acompanha aí No replay A finalização Um chute enviesado A bola passou A direita do Denis Júnior Pra sorte do torcedor Colorado Linha de fundo Tiro de meta O Vila sai jogando Lá de trás E o Ralf agora Acabou de sofrer Uma falta do Wellington Tá ali caído Você vai acompanhando aí O Ralf caído No gramado Reclamando com a arbitragem O capitão Colorado Na tentativa Da escapada lá de trás Da saída lá de trás O Wellington chegou Cometeu a falta Pisou no jogador Vila Novense A falta tá marcada Pro Vila Nova O Derby Goiano Tá pegando fogo Na Betesport Você aposta ao vivo Nesse jogaço E garante As melhores cotações Faça como eu E monte o seu palpite Agora Acessa aí Betesport.com E o Vila toca a bola No campo de defesa Com o Juan Santos Trabalhando ali Com o Quinteiro Que fica entre os outros Dois zagueiros Mais pelo setor esquerdo O Anderson Conceição Voltou a bola aqui Com o Juan Que vai tentar sair jogando O Alisson Tentou receber a bola Por ali Acabou não tendo O controle da mesma Defensiva do time Do Goiás Tirou Ficou o pé de ganho O Bolt queria ali Um pé alto Queria um pé alto Do Juninho A arbitragem disse que não Juninho soltou a bola Lá no setor direito O Goiás vem trabalhando A bola por dentro Da direita por dentro Tentou a inversão aqui Na ponta esquerda Pro Paulo Baia Que pegou a bola Conseguiu passar Do João Vitor Invadiu a área Driblou dois Bateu pro gol A bola prensada Bateu em um dos zagueiros E foi pra linha de fundo Escanteio pro Goiás Primeiro escanteio do jogo Massá de Goiás Tentou ali uma descida Pelo setor esquerdo O Paulo Baia conseguiu Se livrar da marcação Na hora da finalização Resvalou prensado Na zaga do Vula Nova E foi pra linha De escanteio Que já vai ser cobrada Por ele Camisa sete do Goiás O Paulo Baia Muito bem Vem o Paulo Baia Então pra fazer a cobrança Com o pé direito Pra mandar essa bola Pra dentro da grande área Os jogadores do Vila Têm que tirar E foi o Igor Bolt Quem tirou Deu um bico na bola Ela caiu com o Dieguinho Ali na verdade Com o Wellington Com o Juninho Por dentro Girou pra cima Na marcação O Alisson No carrinho Tentou recuperar Mas a bola Ainda é Esmeraldina Agora O Igor Bolt Recuperou E o Vila Vai puxar o contra-ataque A tabela saiu do Bolt Com o Alisson O Alisson voltou Bola pro Bolt São três jogadores Do Vila Contra seis Do Goiás Tá lá na ponta esquerda O Alisson agora Dá uma diminuída No ritmo Toca um pouco mais atrás Trabalha com o Roberto Roberto mais Atrás ainda com o Bruno Matias Até o Ralf No corredor central O Vila vai tocando bola Saiu lá do lado esquerdo Veio aqui pro lado direito O Juan recebeu Voltou pro Ralf Tentou o lançamento Nas costas da marcação A bola passou Pela marcação do Dieguinho Correu atrás dela Evitou a saída Pela linha de lado O Alisson O drible pra cima do Dieguinho Não deu certo Mas a bola permaneceu Com o Alisson por ali Tá tentando a jogada O último a tocar na bola Foi o Alisson A torcida chia A torcida vaia Porque a arbitragem Tá marcando apenas Tiro de meta Pro Goiás Fazer a cobrança Estamos com oito minutos Do primeiro tempo Um jogo que nos minutos iniciais Romário Parece Mais estudado Por ambas as equipes Embora Paulo Baia Tenha conseguido Uma escapada Ali pelo setor esquerdo É Escapada Preocupa um pouco O time jogando com três zagueiras Tem que tomar um pouco de cuidado Essa bola não pode passar Nas costas ali Dos laterais Como foi o lance Isso preocupa um pouco Mas o jogo Um pouco equilibrado ainda E o Mateuzinho Agora foi quem escapou Trabalhou a bola por dentro Caiu com o Paulo Baia Cruzou pra dentro Da grande área O Quinteiro sobe Mete a cabeça na bola Acabou cochilando Por ali o Bruno Matias A finalização do Mateuzinho Bateu na marcação Mais uma finalização Lá de trás Do Wellington Então ela também bate Na marcação do Bruno Matias E sai pela linha lateral É lateral pro time do Goiás Que vai trabalhando a bola Lá no campo de defesa Mas Saad E a gente tinha dito No pré-jogo Que o pessoal gosta De entrar em cima da hora A gente já tá com dez minutos Aproximadamente Do primeiro tempo E a gente vê movimentação Do torcedor do Vila Nova Chegando ali Principalmente pelo setor B Então se já tava cheia A casa tá enchendo mais ainda Nesses minutos iniciais de jogo Observação da repórter Núbia Alves No campo de jogo E observando muito bem Rapaz E é muita gente movimentando Mesmo lá Na entrada do setor B E o Goiás vem descendo Pelo setor direito Trabalhando bola Mateuzinho toca mais atrás Com o Dieguinho Dieguinho até o Wellington Agora por dentro ali Com o Juninho Juninho ao Wellington Voltou de novo ali atrás A bola com o Edu Edu foi marcado Pelo jogador Vila Novense O Ralf Então começou com o Tadeu O Tadeu já trabalhou a bola Com o Dieguinho Lá no setor direito Fez o lançamento Tentou dar direita Para a esquerda Para o Paulo Baia Afastou de cabeça O jogador João Vitor Mas a bola Sobrou ainda com o Goiás Paulo Baia trabalhando Por dentro O Goiás vai Tabelando bola No corredor central No meio de campo Dentro do grande círculo Tá com a bola O Juninho Tentou o passe Na vertical Não chegou ninguém De verde Então saiu ali O goleiro Denis Júnior Para fazer a catada Dez minutos Da primeira etapa Zero Para o Vila Nova Zero Para o time do Goiás Você acompanhando tudo aqui Da Copa Verde Quartas de final Primeiro jogo Anésio Brasileiro Alvarenga Na Tigrão TV E o Vila Tocando bola No campo de defesa Denis Júnior Com o pé esquerdo Despacha lá para frente Já recupera o Goiás Vai tabelando bola Ali por dentro Caiu com o Juninho Abriu no setor direito Mateuzinho tentou Um cruzamento Para ninguém Muito ruim O cruzamento Não tinha ninguém De verde por ali Ela foi embora Linha de fundo Tiro de meta Para o Vila Fazer a cobrança O Derby Goiano Tá pegando fogo Na BetSport Você aposta Ao vivo Nesse jogaço E garante As melhores Cotações Faça como eu E monte o seu palpite Agora Acessa aí BetSport.com 11 minutos Primeiro tempo De jogo Vila Reconstrói novamente Uma tentativa De descida Agora pelo setor esquerdo Roberto com a bola dominada Começa ali atrás De novo com Anderson Conceição Ao quinteiro Abre aqui No setor direito A bola Com o Juan Santos Que vem conduzindo Procurando opções ofensivas O Bolt apareceu Tentou o passe Não foi legal Mas consertou tudo Por aqui O João Vitor João Vitor Mais atrás Com o Juan Tá apertado E o Quinteiro Também marcado Ele começa lá atrás O Quinteiro Deu uma atrapalhada Ali no Ângelo Rodrigues Que corria Que corria pra tentar Marcar o Denis Olha quase que o Goiás Perde a bola Por ali O Fernandão Brigou por ela O arremesso manual Foi marcado O pessoal do Goiás Tá brigando Tava querendo a falta Em cima Dos jogadores Esmeraldino Agora chega por ali O capitão do Goiás Também O camisa número 5 Wellington Pra reclamar Com a arbitragem Do Davi Oliveira Mas foi marcado Apenas o arremesso manual Tá posicionado por ali O João Vitor Pra mandar a bola Lá pra dentro Da grande área O Fernandão É quem aparece ali Pra tentar Casqueirar essa bola Melhor pra defensiva Do Goiás Sopra de bola Pro Bruno Matias Bateu pro gol O desvio Ela foi embora Escanteio pro Vila Que chegou aí Núbia Escanteio pro Vila Nova Num chute de fora Da área Do camisa Número 5 Bruno Matias E ele que conseguiu O escanteio Mas já foi inflamar A torcida Foi ali Pedir a empolgação Da torcida Que tá correspondendo Vila Nova Vai chegar com perigo Nessa cobrança De escanteio Pelo setor Esquerdo De ataque E o João Vitor Tá posicionado Cobrou com o pé direito Manda o bola fechada Sai o goleiro Tadeu Dá um soco Na bola Sobra de bola Vai ser do Vila Nova Caiu aqui com o Bruno Matias Ao Igor Bolt Tentou a graça por ali Conseguiu o drible E o passe O Bruno Matias Cruza pra dentro Da grande área Tira a defesa do Goiás Mas o Igor Bolt Briga por ela Recupera pro Vila O torcedor aplaude O Ralf recebe a bola Volta com o Bolt Bolt cruza pra dentro Da grande área O Edu chegou Dando um bico na bola Tirando o perigo de lá E aí O Juan Santos Comete a falta aqui No Ângelo Rodrigues Falta marcada No campo de defesa Do Goiás O pessoal tá reclamando Toda falta Toda chegada O pessoal do Goiás Dá uma cobrada Na arbitragem O pessoal do Goiás Tá reclamando Da arbitragem Desde os minutos iniciais Mas Todo tipo de marcação Do árbitro Eles estão muito exaltados Tanto aqui no banco De reservas Na área técnica Quanto no campo também E o Vila Tenta sair jogando Tocando lá de trás Perigosamente A bola chegou Meio quadrada Ali pro João Vitor Que teve que ceder O lateral Pro time do Goiás E aí o lateral É ali perto Da grande área Do Denis Júnior O Sidmar Tá ali posicionado Ou melhor O Sander Tá ali posicionado Lateral esquerdo Camisa meia dúzia Pra fazer a cobrança Vai mandar a bola Lá pra dentro Da grande área Quinteiro marcando Sobrou com o Paulo Baia Deixou a grande área Tocou mais atrás Com o Wellington Abriu ao Sander Tentou o cruzamento A bola explodiu Ali no peito Do João Vitor Saiu pela linha de lado É lateral Mais um pro time Esmeraldino Fazer a cobrança Nesse primeiro tempo 14 Quase 15 Da primeira etapa 0 a 0 Olha o Paulo Baia Com a bola dominada Tá abelando por dentro Recebeu de novo Tentou mais um passe Caiu ali com o Ivan Torres Tentou o cruzamento Chegou no último recurso Zagueiro do Vila O Juan Santos Tocando na bola Colocando pro fundo Vai ser escanteio Pro time do Goiás Aqui no setor esquerdo O Juan chegou ali Com um pezinho salvador Pra poder evitar Que essa bola Fosse na direção Do Dênis Júnior Mais um escanteio Pro Goiás E depois desse escanteio Eu quero saber O que que o Romário Policarpo Tá achando Rapaz Nesse primeiro tempo 14 e quase 15 minutos Vamos primeiro acompanhar O escanteio pro time do Goiás Cobrado curtinho A bola caiu com o Mateuzinho Trouxe pro pé esquerdo Tentou o cruzamento Bateu no peito Do jogador do Vila Nova O João Vitor Completou lá de trás O Bruno Matias Tirou o perigo Mas a bola caiu com o Ivan Torres Tentou ajeitar de cabeça Não teve o domínio Melhor pro Vila Nova Tomou a frente Lá do outro lado O jogador colorado Que era o Alisson No lance Agora pedindo O arremesso manual Em favor do Vila Nova Tô achando o Vila Meio exprimido ali atrás Saindo pouco A impressão minha Romário É saindo pouco O time do Goiás inteiro Dentro do campo do Vila Nova Mesmo na saída de jogo E muita liberdade Muita liberdade mesmo Ali no lado direito Ali da defesa do Vila Ali onde o Paulo Baia sobe Sempre com liberdade Segunda bola Que ele domina pelas costas Isso preocupa Preocupa um pouco Essa marcação Precisa ser corrigida Rapidamente ali No lado direito Da defesa do Vila Nova Muito bem Romário Policarpo O jogo tá parado Por que hein Nubia? O que que tá acontecendo aí? Conta pra mim por favor Subiu um cartão amarelo Ali pro jogador do Goiás Massade É Numa cobrança de Falta ali na verdade A equipe do Goiás Ficou na bronca Com a arbitragem Mais uma vez A posse da bola É do Vila Nova Na cobrança de lateral Na verdade Aí o jogo paralisou Por reclamação Foi amarelado O jogador do Goiás Já já eu te confirmo O nome dele Eles queriam a falta Né Massade? Como é que é? Eles queriam a falta Ali na lateral Reclamaram da falta Eu não vi absolutamente Nada no lance Mas a reclamação Foi de falta Reclama muito O time do Goiás Aqui nesse início De jogo da arbitragem Pode ser um jogo Complicado aí Muito bem É isso aí Romário Policarpo Trazendo também aí A sua visão Do que está acontecendo Eu recebi uma informação Da nossa audiência Viu Romário Cerca de 40 mil pessoas Simultâneas Acompanhando a Tigrão TV E o jogo parado Mais uma vez E mais reclamação Núbia Mais reclamação Mas dessa vez É para atendimento médico Viu Massade? Um jogador do Goiás Caiu ali Parado Sozinho No gramado Não teve choque Não foi com a bola Nem nada Ele simplesmente Parou Caiu no gramado Foi chamado Atendimento Carrinho Maca Já chegou E ele está sendo ali Levado para fora Já já Eu trago para você A informação detalhada Quando eles saírem No gramado Para saber o que houve Com o jogador do Goiás Porque ele Ele colocou a mão ali Na perna E caiu sozinho No gramado Ah tá bom E aí tinham alguns Jogadores Em volta da arbitragem Alguns do Goiás E o próprio Ralf Do Vila Nova também Mas como bem Trouxe aí A Nubia Alves Pode ter sido Alguma coisa muscular Ou um entorce Enfim O jogador do Goiás Vai deixar o campo ali Me parece o atacante Camisa número 9 O Ângelo Rodrigues E penso que ele Tomou o cartão Naquele momento Daquela confusão Naquela lateral Lá do outro lado Já já a Nubia Vai trazer para a gente Quem foi que recebeu Aquele cartão amarelo Tá saindo aí Você acompanha Saindo o atacante Do Goiás No carrinho maca Nosso Carlão Carlão que é o motorista Do balsão do Tigrão É isso aí Massade E o staff do Goiás E o banco Tá reclamando Até da condução Do carrinho maca Ali para tirar O jogador do Goiás Do campo Estão aqui Na mente Do Eduardo Tomaz Reclamando até Do carrinho maca Tá certo então Observações Da nossa Nubia Alves Vai tocando bola Depois do chutão Ali do time Do Goiás Passe feito Para o Fernandão O impedimento Tá marcado E aqui no visual Mesmo Eu tive Essa sensação Do fim Rapaz Olha o tempo Fechando aí Na sua frente Olha a confusão Olha a confusão O carrinho maca Do Vila Passando na frente Do banco de reservas Do Vila Nova E os jogadores Do Goiás E os jogadores Do Goiás Foram para cima Do Carlão E do Luiz Que é o pessoal Do carrinho maca Instantaneamente No momento em que eles Atravessaram Não teve provocação Não teve nada O banco do Goiás Já chegou Insandecido Em cima do pessoal Do carrinho maca Do Vila Muita reclamação Eduardo Tomaz Tá aqui tentando Remediar a situação O árbitro veio Tá com o cartão Amarelo na mão Vai amarelar Amarelou O auxiliar Do técnico Do Goiás Foi amarelado É aquele Amarelo de advertência Né Massad Ele escolhe alguém Do banco de reservas Para amarelar Só para poder Controlar A situação Agora sim É um negócio Romário É clássico amigo Não tem jeito Clássico é ânimo Exaltado o tempo todo A reclamação Com exagero ou não Exageros ou não A reclamação Pelo que a gente Deu para perceber aqui É que reclamaram Da forma com que O jogador do Goiás Foi colocado na maca É clássico É clássico É isso aí Acho que vai ser assim Até o final do jogo Viu Massad Beleza Romário E o Vila Tá tocando bola lá atrás Sai jogando Tocando lá de trás De novo Matias Começou ali Com o Juan Santos Tentou o passe Para frente O Sander respondeu Com o Bico Lá para a entrada Da grande área De cabeça O Anderson Conceição Jogou a bola com o Roberto E a torcida se assanha Porque o Vila Vai tentar sair Para o contra-ataque O Bruno Matias Se atrapalhou Quase perdeu a bola Agora deu um passe Passou pertinho ali Rapaz Do Ângelo Rodrigues Para a sorte dele Chegou aqui até o Juan Santos Abrindo bola Com o João Vitor João Vitor Com ela dominada Tocando curtinho ali Com o Ralf Ralf É o João Vitor Mais atrás Ao Bruno Matias O Bruno toca a bola De lado E também um pouco Mais atrás Com o Juan Santos Até o Quinteiro Aí o Quinteiro Vai dar uma clareada Tem espaço Volta a bola aqui Com o Juan Santos E o Vila Vai tentar descer de novo O Fernandão Estava fazendo a movimentação Pedindo a bola Lá no comando do ataque Mas ela foi voltada Aqui atrás Com o Quinteiro O Quinteiro Abrindo do outro lado Com o Anderson Conceição Ao Roberto Na linha aqui de videogramado E ele toca a bola Mais atrás E você acompanhando Tudo aqui Na Tigrão TV Informação Núbia Alves Só confirmando Todos os cartões Massad O cartão Naquele momento Da confusão ali Na cobrança do lateral Foi realmente Para o camisa nova Do Goiás O Ângelo Rodrigues O mesmo que saiu Contundido no carrinho Maca Vai Massad Depois eu continuo Porque o Goiás Vem descendo por aqui Pode concluir Porque o Quinteiro Já colocou ordem na casa Deu uma rasgada Ali atrás Colocou a bola Para a lateral Núbia Cartão amarelo Para o Ângelo Rodrigues Camisa nova no Goiás Por reclamação Ali no setor Esquerdo De ataque Do Vila Nova E o segundo Cartão amarelo Para o Goiás Naquela confusão Aqui no banco de reservas No carrinho Maca Foi para o auxiliar Técnico Kleber dos Santos E o Goiás Tentando descer Ali pela ponta esquerda O Sander Veio na escapada Mais um carrinho Providencial Do Quinteiro Xerifão da zaga Do Vila Chegou rasgando Por ali Colocou a bola Pela linha lateral É mais um arremesso Manual para o time Do Goiás Que vai apertando Lá pelo setor esquerdo 21 Quase 22 minutos Primeiro tempo de jogo Você está na Tigrão TV Arremesso manual Para dentro da grande área Escorou ali de cabeça A defensiva do Vila O Alisson completou E a bola sobrou Aqui atrás Com o time Esmeraldino Mais uma vez Caiu com o Sidmar Abrindo ao Sander No setor esquerdo Toca mais a frente Recebe a bola De novo E começa lá atrás Com o goleiro Tadeu Que vai ser apertado Pelo Fernandão E tocou de lado aqui Com seu sistema defensivo O Goiás Vem tentando sair Aqui de trás A bola caiu Com o Wellington Tentou o lançamento Para o Angelo Rodrigues Veio ali na velocidade Ele ganhou com o corpo Mais de velocidade Muito bem Fechou de novo Hábia defensivo Jogaço Hábia defensivo Não apita Um dos lados Ele quem faz Mal né É Tá chegando lá no estacionamento Ali da Sanderaga Essa bola do Paulo Baia Cobrou mal demais Você achou ruim? É Fiquei triste Eu tô vendo Fiquei triste Eu percebi Romário Essa tristeza aqui O sorrisão que você abriu Quando você viu a bola Viajando E o Vila já bateu Tira de meta O Juan despacha A bola Lançamento Para o Fernandão Nas costas da defesa Impedimento marcado No ataque do Vila O Fernandão Escapava por ali Ele até pondera ali Com o auxiliar número um O Douglas Pagnung Mas Ponderando ali numa boa Falando Não professor Eu fiz a volta E o Douglas falou Não fez não Fernandão Você já tava na frente Filho Ele falou Ah então tá Então deixa o impedimento mesmo É isso aí 27 minutos 27 minutos Você tá aqui Na Tigrão TV O árbitro tá Com o braço erguido ali Normal Braço esquerdo Porque É o impedimento Que o Goiás A fazer a cobrança Com o goleiro Tadeu Estamos com 28 minutos Agora Primeiro tempo de jogo Você acompanhando Aqui na Tigrão TV 0x0 É Copa Verde É quartas de final É o primeiro jogo O jogo da volta É no próximo domingo Aí o mando de campo É do Goiás É lá no estádio da Serrinha A bola saiu por aqui Em arremesso manual Pro time Esmeraldino Vem o Sander Pra fazer a cobrança Tocando aqui curtinha Com o Juninho Juninho recebendo a marcação Do Bruno Matias Então ele toca a bola Lá atrás com o Tadeu Informação Informação Núbia Alves Massad Você comentou Sobre o jogo da volta No estádio da Serrinha Já nesse final de semana O Goiás Que foi eliminado Pelo Goiânia No campeonato goiano Teve aí mais dias Pra trabalhar Do que o Vila Nova O Vila Nova Veio do jogo da Aparecidência Joga hoje contra o Goiás Joga novamente Contra o Goiás No final de semana E na quarta-feira Da semana que vem Joga com a Aparecidência De novo No segundo jogo Do campeonato goiano Da semifinal Então o Vila Num batidão de jogos Muito bem E o Goiás Tá descendo A bola sobrou ali Pro Ângelo Rodrigues Ajeitou Bateu pro gol Fraquinho Tranquila Tudo dominado Nas mãos Do Denis Júnior É o duelo colombiano Ali do Do Ângelo Rodrigues Ali com O Quinteiro Tá rendendo O que um deve Tá falando No ouvido do outro Ali naquele belo Espanhol Ainda bem Que não tem tradução Aqui pra gente Aqui viu O duelo dos dois Tá forte ali Mas se ele Se tivesse o áudio Eu tenho certeza Que você com seu Ótimo castelhano Traduziria pra gente Né Romário É se tivesse Eu teria condições De traduzir Só que não Eu acho que a transmissão Ia sair do ar Viu Porque o tanto De palavra feia Que deve rolar Entre aqueles dois ali Que era perigoso O YouTube Tirar a nossa transmissão Do ar Eu não discordo Da Nubia Ainda mais Pra quem conhece A personalidade De Juan Quinteiro Zagueiro colorado Sabe que ele Ele gosta de impor De impor De todas as formas Seja falando Chegando mais firme Olha o Vila chegando Com a bola A cruzada Pro Alesson Eduvila Alesson Gol Alesson Camisa 11 a 30 minutos Da primeira etapa Na escapada Do João Vitor Pela ponta direita Ele chegou na linha Do Tadeu Do Alesson Alesson 100% de aproveitamento Pro Vila Pro Vila Primeira descida O Tadeu O mais novo Eu sou a caçula O glorioso O Vila Aqui pega o vencedor Que o estádio Água Pro time do Goiás Escapar Bola cruzada Massage A maioria dos cruzamentos Eles não estão Foi violenta Foi violenta Foi violenta Foi forte Pegou embaixo dela Ela subiu Foi longe do gol Ali do Tadeu Mas foi com força Em Núbia Foi uma paulada Uma paulada do Roberto Ali de fora da área Também E ele chutou E já inflamou A torcida novamente Levantou ali os braços Pra puxar o torcedor Mesmo Pra empurrar Rumo ao segundo gol Quem sabe ainda Nesse primeiro tempo Muito bem Valeu Núbia Eu vou mandar um abraço Aqui pra galera Pro Giancarlo Que está curtindo a gente Parabenizando Pela transmissão Ele está lá em Pameri Rapaz Ó Agradecendo Na verdade Parabenizando A nossa transmissão Aí o Charli Pereira Mandou uma mensagem Aqui pra mim E aí Charlin Falou pra apostar Além de apostar Aqui no clássico Fazer uma casadinha Apostar no futebol feminino Que nunca dá zebra Tinha um companheiro nosso Né Charlin Que fazia essa com a gente Tomou muito dinheiro Meu rapaz Nunca dá zebra Quando ia olhar Os que dava zebra Rapaz Virava o negócio Como eu perdi dinheiro É um cara bom também De fazer a aposta Aqui na diretoria Do Vila também Fernando Mussi É Siga ele pra mais dicas De apostas Excelente pra dar dicas Ele vai fazer igual Aquele povo do Instagram Vai pedir pra Vai cobrar pra dar curso É Vai cobrar pra dar curso Você já perdeu quanto com ele? Amigo Se eu falar aqui Eu tô lascado Olha o Goiás descendo O cruzamento do Sander Pra área Passou pelo quinteiro Sobra de bola Pra sorte do Vila Mais uma vez O Dieguinho se atrapalhou ali Com o Angelo Rodrigues E a defesa do Vila Tirou o perigo Deu um bico lá pra frente Bola recuada pelo Edu Fernandão foi lá incomodar O Tadeu abandonou A grande área Deu um bico na bola Mandou lá na direção Do Dieguinho Aí o Igor Bolto Escorou ali com as costas A arbitragem Entendeu como normal E o outro encontrão Ali do Roberto também É tudo normal E aí agora O Anderson Conceição Deu uma engrossada ali Deu um bico pra frente Na direção de ninguém do Vila O Edu recolhe pro Goiás Vai jogando ali pelo corredor central O Goiás tem a posse de bola 40 minutos Primeiro tempo de jogo Você tá aqui Na Tigrão TV Acompanhando quartas de final Da Copa Verde Agora O Anderson Conceição também É dar uma jantada No atacante do Goiás Na frente do juiz E quer reclamar da falta Romário Eu tô achando engraçado aqui Porque o Angelo Rodrigues Saiu aí Da marcação do quinteiro Que tava toda hora Pegando pesado com ele ali Foi pro lado do Conceição E tomou também Ele reclamou claramente Ali com o juiz Apontou pro quinteiro E apontou pro Conceição Meio que dizendo Que pra onde ele vai Ele tá tomando pancada Falta clara Só falta ele tentar cair Ali agora pro lado Do Juan Santos Só falta esse Pra fechar o trip E pedir a música Exatamente A falta é pro Goiás Hein Nubi O Paulo Baia Na bola de frente Essas de frente Assim são perigosas Quando são diretas Sempre ele na bola Parada Tirou a defesa do Vila E o Alisson Vai tentar puxar o contra-ataque Vai arrastando ali Sozinho contra três jogadores Driblou Pra lá Pra cá Tentou a inversão Aqui do outro lado A bola caiu com o Bruno Matias Que foi atropelado Pelo Mateuzinho Tá caído ali Ainda não reclama Que iria o amarelo Não pela intensidade da falta Mas por ser um contra-ataque Né Romário Pra amarelo né Talvez pela quantidade De cartões ali No início do jogo As discussões A gente segurou o amarelo Mas era falta para amarelo Matou o contra-ataque Da equipe do Danone Tem ex-jogador do Vila Curtindo a nossa transmissão Também viu Romário Tem ex-jogador do Tigrão Acompanhando lá no CT Do Ceilândia Né Tá lá Pedro Bambu Abraço pra ele Bambu também Eu enriquei ele Você sabe né Comendo sanduíche né É Ele A família dele A esposa dele Fazia os sanduíches lá Eu enriquei Pelo menos um sítio O Bambu comprou As minhas custas Eu sou prova disso viu Porque todo pós-jogo Enquanto eu estava Na assessoria do Vila O Massad postava Comendo na hamburgueria Do Pedro Bambu Isso daí eu sou testemunha E fazia pela amizade viu Não era pra fazer o merchan Pra ganhar não Que eu pagava Por isso que eu tô falando O Bambu Ele ganhou um sítiozinho No mínimo Né Porque já é um homem muito rico Diga-se de passagem Mas o que eu gastei ali Lanchando na sanduicheria Do Pedro Bambu Foi uma glória Agora tá mais fitness né Eu perdi umas duas arrobas Tô jogando bola Preciso perder mais umas 15 Mas é isso aí viu Romário Olha o Goiás descendo A bola é do Vila ali hein No carrinho Acertou a arbitragem Veio por baixo Você tá rindo do que Romário? Que que foi bicho? Eu tô rindo você falar Que você perdeu o peso Cara Você é um brincado Você é um brincante Eu tô jogando bola Eu faço barra do hipertenfute Com o Fernando Com o Matheus Com o Turquim É eu tô vendo Eu imagino A gente tá dando pra ver Que você perdeu o peso Pelo tamanho da camisa O futebol dos hipertensos Exato Coisas que só o futebol goiano Proporciona Depois eu vou mandar pra vocês Nubia, Romário O print de como Você não pode jogar lá Você não pode Porque tem que ser hipertenso Tem que estar acima do peso Não pode correr Entendeu? É É É assim O Romário tá rindo bicho Eu tenho que mostrar pra ele Não tem jeito Ai gente Eu vou mostrar pra ele A madeira tá moendo no campo E a gente conversando fiado aqui Né gente Mas eu vou mostrar Eu preciso mostrar Aqui ó Tá escrito aqui Pode ler pra nós Não lê tudo não Cuidado que tem nome de gente aí Aí fica ruim Mas tem regras aqui Tem regras aqui A pressão tem que ser alta A condição física Tem que ter uma turma aqui Que não pode falar E o MC é acima de 30 A assade tá prontinha Pra esse futebol Viu Nubia E você Ainda bem que tem uma assade Pra enricar o bambu Porque o que você come Durante um dia Você nunca comeu Um sanduíche do bambu É que nunca comi mesmo Não sou uma cliente Da sanduicheria do bambu Você acertou o Romário Porque o negócio da Anobi É mais fitness É salada Ela vai comer Um pão integral de forma Né Com rúcula lá dentro Aquele negócio Nabo Com salzinho E um alho É gostoso também Eu como não dispenso Também não Viu A rúcula você acertou O nabo você errou Não como não E eu não só não sou cliente Da sanduicheria do bambu Como também Não tô apta Pra jogar o hipertech food Viu Porque a saúde aqui Tá 100% É óbvio que não Levantou a placa Viu Massage Mais 3 minutos Já cresce Beleza Nubia Alves 45 minutos Você acompanhando O cruzamento do Goiás Quinteiro chega Mete a testa na bola Tá vendo como era melhor Nubia Se tivesse eu Você e o Romário Aqui na resenha Porque foi parar de resenha O Goiás apertou O Quinteiro mandou a bola pro fundo Olha isso Mandou a bola pro fundo E eu escantei pro Goiás Nessa reta final De primeiro tempo Viu Massage Escantei pelo lado esquerdo De ataque do time Esmeraldino 45 Quase 46 Vamos até 48 Nessa primeira etapa Escanteio ensaiado Cobrado ali pra entrada da área Bola batida pro gol O Denis Júnior caía por ali Mas o Quinteiro chegou Meteu a testa na bola É novo escanteio pro Goiás Lá no setor direito do ataque Tudo começou Essa resenha toda Só porque eu queria falar Que como os antigos diriam Agora nesse caso Como é na ponta direita Vai ser lá na Praça 7 A cobrança de escanteio Porque antigamente Era tudo né Do 1 ao 11 As numerações Ponta direita jogava com a 7 Ponta esquerda com a 11 Centro avante com a 8 Aquela coisa toda Primeiro volante 5 Segundo 8 E aí eu até falava também Da inversão Que acontece Que é normal hoje em dia Do quarto zagueiro Não necessariamente É o camisa 4 Olha o escanteio cobrado Pra dentro da grande área Deram balão ali Ih rapaz O Ralf deu um banho de cuia Por ali Mas errou o passo Foi pra cima do Dieguinho Depois na sequência Ele acabou errando o passo E o Goiás recupera O próprio Dieguinho Tá com a bola dominada Abrindo o Alçander Aqui no setor esquerdo O Goiás tá apertando Tá correndo atrás do prejuízo Nesse primeiro tempo O Vila vence por 1 a 0 O gol foi marcado pelo Alesson A 30 minutos Dessa primeira etapa E agora é o momento Em que o Vila Tá todo retraído por ali E o Dieguinho Lança a bola Pra entrada da grande área Nossa Pegou mal na bola Mas teve o desvio Ele pediu ali O Angelo Rodrigues O desvio na finalização Na risca da grande área Eu iria falar Que ele pegou muito mal Na bola Mas não pegou não Porque se teve desvio Então ela tinha A direção do gol E o Vila Mandou a bola pro fundo Vai ser escanteio Pro time do Goiás Lá na ponta direita Mais uma vez Vem bola pra dentro Da grande área Mateuzinho na bola Mateuzinho posicionado Mudaram o batedor Agora o Mateuzinho Com o pé esquerdo Ergueu o braço direito ali Combinou alguma coisa Mais uma vez A cobrança curta O Goiás vem trabalhando a bola Tá ali por dentro Com o Juninho Voltou ao Mateuzinho Uma certa dificuldade Pra dominar a bola Mas tocou de novo Pro Juninho Tá de frente Fecharam a porta dele ali Foi o Bruno Matias Tocou aqui com o Dieguinho Na meia esquerda Mais a esquerda Ainda com o Sander Pedalou Passou pelo Ralf Mas o cruzamento Foi ruim por baixo Aí chegou rasgando A defensiva do Vila Com o Juan Santos No momento Que encerra O primeiro tempo O árbitro Da partida Davi de Oliveira Aí a gente vai Vai trazer aqui Mais mensagens Da galera Que me acompanha Aqui no meu WhatsApp Os companheiros Mais próximos E óbvio Que eu vou dar Uma passada Também No youtube.com Barra No youtube.com Barra Tigrão TV Quase Foi a força do hábito Você tá rindo aí No campo Eu tô te vendo Porque foi a força Do hábito Mas é isso aí Você tá chegando pertinho Aí do Alisson Autor do gol Né Núbia Exatamente Massade Tô aqui com o Alisson Autor do gol Do Vila Nova Boa noite Alisson Clássico Muito pegado Nesse primeiro tempo Até agora Muita reclamação Tanto de um lado Quanto de outro Jogo nervoso Você ali aos 30 Do primeiro tempo Conseguiu antecipar O goleiro Tadeu E abrir o placar O que o Vila Tem que fazer Nesse intervalo Qual tem que ser A pegada Pro segundo tempo E você que é o artilheiro Da temporada do Vila É o sexto gol Qual é a emoção De marcar novamente Pelo clube E ser o artilheiro Na temporada Acho que a nossa equipe Montou uma estratégia Acho que vem funcionando O nosso time Diferente do último jogo Tá muito mais intenso Colocando pela bola Ganhando as divididas Ganhando os duelos Acho que isso aí É muito importante Pro clássico Acho que vai ter erros Normal Dos dois lados Mas é todo mundo Tá atento Na hora que um errar Corrigir Ajudar o companheiro É esse espírito É esse espírito Manter a pegada Continuar com a mesma pegada Tem mais 40, 50 minutos Pra sair daqui Com a vantagem No primeiro jogo Da decisão Obrigada Alisson É isso Massade Fim de primeiro tempo Aqui O Alisson Autor do gol Do Vila Nova E único Da partida Até o momento Vila vai pro intervalo 1x0 Em vantagem Nesse primeiro jogo Das quartas de final Da Copa Verde Aqui no Estadio Onésio Brasileiro Alvarenga Muito obrigado Valeu Nubia Alves Falando com o autor Do gol do Vila O Alisson Que foi pra rede A 30 minutos Da primeira etapa O Rui Castro Que tem muito talento Não é só um rostinho bonito A serviço da TV E do Youtube Não Muito talento também Meu amigaço Rui Castro Perguntando Se o gol do Alisson Se enquadra Na chamada Lei do ex Pra mim Enquadra né Romário Porque embora fosse Do Vila E estivesse no Goiás Emprestado Ele estava lá Voltou pro Vila E fez gol No ex-clube Essa lei do ex Com a quantidade De times Que os jogadores Hoje em dia jogam Ela é meio complicado De se dizer né Mas o que eu posso Falar pra você É que o Alisson Tava com muita vontade De fazer gol No seu ex-clube E teve a felicidade De aproveitar Aquela que talvez Tenha sido a única oportunidade Do Vila no jogo Abriu o placar Bela jogada Pela lateral Do João Vitor Gol do Alisson Vila Nova Vai ganhando a partida Mas o jogo ainda Muito equilibrado Talvez ali um pouco De dificuldade Do setor defensivo Ali do Vila Do lado direito também Que foi inclusive O mesmo lado Que nasceu o Goi Muito bem É isso aí Daqui a pouco Eu vou mandar um abraço Pra uma turma Gente fina Toda vida Manda um abraço Aqui pro Gerliezer Paulo Tá por aqui Trabalha comigo Lá na Bande News O Gerliezer Paulo Tá mandando aqui Um abraço E parabenizando Pela Pela nossa transmissão Pelo nosso trabalho Aqui Na Tigrão TV Agora olha lá A folga desse tigre Gente Olha a folga Do mascote do Tigrão Tá andando Carrinho Mac Tá mostrando Que o carrinho do Vila Não tem problema É oi Acho que é por isso Que ele tá andando Tá dando uma cornetadinha Vou aproveitar o momento Abraços Mas já que você tá falando Que vai mandar um abraço Pra mandar um abraço Pra dois jovens O Renan O Renan e o Davi Que tão lá em Porto de Galinhas Lá em Recife Acompanhando A nossa transmissão Mas tem gente aqui também De dentro do estádio Acompanhando Tá ali No nosso cantinho Onde a gente fica O Cupim Acompanhando o nosso jogo Um abraço pro Cupim Certeza que já deve ter bebido Muito ali na esquininha É isso aí Abraço pra essa turma toda É o seguinte galera A gente vai dar uma paradinha agora Daqui a pouco vamos ter Os melhores momentos Do primeiro tempo Vamos ter O gol do Alisson também Já já a gente volta Você vai acompanhando aí também Que tá tendo uma ação No meio de campo Tem uma ação Do sócio torcedor Do Vila Nova O sócio tigrão do Vila Também fazendo uma ação Por ali com as tigretas Mas é isso aí E vale lembrar Que essa transmissão Da Tigrão TV Tem o oferecimento De BetSport Macaia é jogo estranho Jogo chato Pô nem fala de O que tá horrível Ah, agora sim Agora BetSport Cantou Qual o problema de vocês ainda? Ah, tá gente A BetSport Esquenta o jogo mesmo BetSport Sempre esquenta o jogo Pra poder Pra poder Já já vai falar O que que é mano? E pra mim Tá já com você E aí É que os vistas não tomaram Desenharia o primeiro Vamos ver Ah, lá no meio do campo não E aí Vamos lá Vamos lá Preparou o primeiro Vai chutar Chuchou e E Boa, 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 boa Pra fora São os vistas Três bolas Na cada três chances Vamos lá Sinto Sushi Bom E Pra fora Vai que a beleza Vai que a beleza Eu me acesse As respostas Desenharia o Sushi Ela se acessa O segundo lugar Do meu Sushi Existe Aprecise Os outros Não Acessarem E a caminagem Vamos ver o trabalho Existe Seguro Sushi 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 Vamos lá, Galão. Vamos lá, Galão. Vamos lá, Galão. Puxa, se caminhar lá. Bate mais aberto, bate mais aberto. Vamos lá, Galão. 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 O Goiás até que tomou a iniciativa, tentava, rondava. O Goiás teve um chute perigoso no primeiro lance ali. E o Vila foi tentando responder, né, Romário? É até o momento do gol do Vila. Vamos lá, Galão. Vamos lá, Galão. antecipou o Tadeu, antecipou a bola para a rede, né, Romário? Leia do ex, né? Falta, né, falta muito, né? O Vila utilizar o Vila, né, Romário? Esse gol, né, Romário? O Vila, né, Romário? Tá vendo agora, né, Romário? Para o João Vila, né, Romário? O Vila, que pegou de fora da área, bateu forte, mas pegou embaixo na bola, mandou longe do gol. Abraçando aqui o Eduardo Mendanha, torcedor do Vila, curtindo a transmissão aqui da Tigrão TV, que é o oferecimento de Betesport, você sabe disso, tem que fazer a sua aposta. Dá tempo, com a bola rolando você pode fazer a sua aposta. É, abraçando aqui o Rui Castro, Reinaldo Nunes, rapaz, lá de Itumbiara. Abração para ele, abração para o Johan Germano também, mandou mensagem aqui, ele mandou aqui um monte de nome aqui para mandar abraço para a galera. Para o Patrício Marcelo Carmo, Rodrigo Codó, deve ser do Maranhão, então, o Rodrigo, né, lá de Codó, para ter o sobrenome da cidade maranhense, né. Abração, então, para essa turma, para o Wallace, Wallace Evarisco, ele é Vila fanático, o Johan Germano, me falou aqui, abração para você também, viu, Johan? Tamo junto, meu parceiro. Donizete Alves, lá na cidade de Morrinhos, mandando também aqui a mensagem, dizendo que está na audiência, tigrão até o rastro, ele falou, é isso aí. Torcendo para o Vila, lá na cidade de Morrinhos, o nosso Donizete Alves, é, era um narrador de futebol, assim, agora está aposentado, está na vida manso, homem rico também, muitas propriedades, muitas fazendas na cidade de Morrinhos, mas, um grande amigo que eu tenho, tive o prazer de trabalhar por quase cinco anos com o Donizete Alves, rapaz, no Rádio Goiano. Abração para ele. Pedro Bambu aqui está querendo fazer uma graça, agora ele tem uma barbearia, ele falou que eu tenho um corte para fazer lá, por conta, na faixa. Oi? Tem mudança, pelo que eu estou vendo ali, o Estevam está ali na lateral, ali no aquecimento, eu não consigo identificar ali quem do Vila Nova vai sair, vai levantar ali a placa de substituição, tem Bolt, né? É Bolt, tem mudança. Já, já, a Nubia vai confirmar para a gente, mas parece que é o Bolt que está se encaminhando ali para o banco. É, pelo que eu não vejo ali, eu não vejo ele voltando, a Nubia vai confirmar para a gente. Confirmado, viu, Romário? O Bolt se encaminhou ali para o banco com colete de reservas, vai entrar no lugar dele o camisa número 20, Estevam. Muito obrigado, Nubia Alves, então, trazendo aí o detalhe, está saindo o Bolt com a sete, entrando o Estevam com a camisa número 20, dentro de estantes, dentro de instantes, vai rolar a bola aqui para o segundo tempo, entre Vila e Goiás. Estevam quer um meia, né? Provavelmente deve jogar um pouco mais aberto ali na função que o Bolt fazia, ou pode um pouco fechar o meio aí. E a gente precisa entender aonde o Estevam vai entrar aí no jogo. Ele substitui o atacante de beirada do Vila Nova, mas é um meia, né? Vamos ver aí o que o professor Márcio pensou aí com essa entrada do Estevam nesse momento. Hernandes, que estava até agora, até esse momento, orientando ali o Ralf, e também o João Vitor, acerca do posicionamento para esse segundo tempo, e agora conversa dentro do campo também com o Roberto, camisa número 6. Muito bem, muito bem observado pela Núbia Alves, que nos auxilia lá na beira do gramado, é isso aí. Eu mando um abraço aqui para o Rodrigão Albernaz, rapaz, trabalhei com ele também. É, abração para ele, para o Rosair Barbosa, para o Alfredo Pereira, para o Ronaldo Caixeta, meu amigo, Renato Jaime. O Bambu também mandou mensagem aqui no meu Instagram. Humberto Alves é a turma toda. O árbitro vai começar no segundo tempo. Ele apitou, a bola rolou. Começa a segunda etapa no Anésio Brasileiro, o Alvarenga. Massa Adi, aproveitando que você está aí dando as felicitações, o Itamar está direto de Itaú, na Minas Gerais, vendo o jogo também pela Tigrão TV. É, coisa linda, é isso aí. É a tecnologia, é a internet, é a Tigrão TV, chegando aí, alcançando as quatro pontas do planeta. É isso aí. E a bola voltou a rolar aqui nesse segundo tempo. Minutos iniciais, quem deu a saída foi o Vila, mas já tentava descer lá para o ataque, perdeu a bola. Goiás vai sair jogando lá de trás com o Sander, tocando mais atrás com o Sidmar. Sidmar tenta abrir a bola aqui na ponta direita, na direção do Dieguinho, matou a bola, colocou no chão. Veio o Alisson na marcação, então ele tocou a bola por dentro ali com o Juninho. Juninho voltou a bola para o Dieguinho, aqui na ponta direita. Trouxe para o corredor central, o Vila todo fechadinho nesses minutos iniciais da segunda etapa. E o Goiás tentando achar os espaços. Já girou a bola aqui da direita, lá para a esquerda, tentando a jogada por dentro com o Ivan Torres. Devolveu, cruzamento do Sander por baixo. Chegou ali o Anderson Conceição. Bico na bola, ela foi embora. Linha de lado, lateral para o time do Goiás fazer a cobrança nesses minutos iniciais da etapa final. Um minuto e meio do segundo tempo. O Vila está vencendo, um a zero, está levando a vantagem de poder jogar pelo empate no estádio da Serrinha no domingo para passar de fase. Mas o Goiás aperta a bola, rolada, fez ali o corta-luz. O Mateuzinho não chegava a ninguém do Goiás. Então o Alisson, contribuindo com o sistema defensivo, tocou na bola, colocou pela linha de lado. O lateral já foi cobrado, Paulo Baia tenta o cruzamento. Roberto responde de cabeça, o Fernandão briga pela bola melhor para o Edu. O Edu toca a bola mais à frente, voltou aqui atrás com o Sidmar. Abriu lá no setor esquerdo com o Sander. Praticamente todo o Goiás no campo de ataque, com exceção ao goleiro Tadeu. E agora os dois zagueiros voltaram aqui para o sistema defensivo. Mas muita gente no campo de ataque e o Vila todo fechado nesses minutos iniciais dessa segunda etapa. É, já deu para perceber aqui qual foi a mudança, né? O Estevam entrou pelo meio mesmo e liberou ali um pouco mais o João Vitor, né? O João Vitor que estava com um pouco de dificuldade na marcação, mas que ajudava e apoiava muito no ataque. Ele faz ali agora a função do Goiás, com o Estevam fechando mais pelo muro. Muito bem, bem observado pelo Romário Policarpo. Então a mudança tática do Vila Nova, que tem a bola dominada aqui com o Roberto. Deu um bico na direção de ninguém do Vila, recupera o Sidmar em favor do time do Goiás. Vai jogando lá pelo setor esquerdo, o Paulo Baia está com ela dominada. Girou para cima da marcação, veio aqui para o campo defensivo, tocou a bola com o Sidmar. Sidmar levanta a cabeça, vai começar lá atrás com o goleiro Tadeu. E agora o Vila vai saindo um pouco lá de trás, vai esparramando seus jogadores também no campo de ataque. O Fernandão vai lá, dá uma apertada no Tadeu, que com o pé direito lança lá na ponta esquerda. O Vila briga pela bola e recupera com o João Vítor. Caiu ao Bruno Matias, intermediário. O Vila roubou a bola no campo de ataque, voltou com o João Vítor. Ponta direita tentou o cruzamento, a bola fechada nas mãos do Tadeu, que subiu e fez a catada. E aí o Fernandão ficou ali só observando, só marcando a saída de bola. A bola foi fechada. E o Fernandão que começou o lance do gol do Vila Nova, o gol no primeiro tempo, a 30 da primeira etapa. Deu a bola no João Vítor, que cruzou lá para o Alisson. E o Fernandão não teve lá assim uma chance clara para tentar finalizar nem nada até agora. Estamos com 3 minutos e meio, etapa final, segundo tempo. Goiás tenta descer, bola lançada para o Sander. Veio ali a cobertura do Juan Santos tocando a bola pela linha lateral. O Goiás cobrou rapidinho, vai saindo. Lá do setor esquerdo, tentando rodar aqui, vem conduzindo a bola o time do Goiás. E o Vila só acercando, só observando. Agora deram uma pegada ali sem bola no Paulo Baia. Foi o Bruno Matias, ele não gostou não, rapaz. Deu uma olhada para trás, mas já se reposicionou por ali. E o Goiás segue tocando bola de um lado para o outro. O Vila todo retraído, todo fechado. Caiu ali por dentro com o Wellington. O Wellington abriu no setor esquerdo. O Juninho está com a bola dominada, vem com ela. Conseguiu passar da marcação do primeiro e fez boa jogada. Lá na ponta esquerda, cruzada. A bola era para o Dieguinho. Chegou rasgando o Roberto de cabeça. Era o Mateuzinho no lance com o Roberto. Ele testou a bola, colocou pela linha de lado, lateral. O Sander está ali fazendo a cobrança desse arremesso manual. Tocando a bola ali por dentro. O Vila, rapaz, apertando a marcação. Sobrou uma mãozada ali, hein? Arbitragem mandou seguir. Bola cruzada para a área. Sai o Denis Júnior, dá um soco na bola. O perigo não passa, mas o Ralf completa lá de trás. Dá um bico. Tira de lá. E o Goiás, assim como foi no primeiro tempo, né, Romário? Toma a iniciativa. Está indo para cima e me parece que o Vila está tentando acertar uma escapada de contra-ataque. É, o Vila muda a forma de jogar, né? Faz uma linha de quatro ali. O Juan Santos agora como lateral. O Quinteiro, o Anderson e o Roberto. Talvez tenha sido essa a orientação dada pelo Márcio ali para o Roberto no início. Ficando só o Ralf ali à frente da zaga. Faz uma linha de quatro com o Ralf à frente. Outra linha de quatro. E apenas o Fernandão lá na frente. Muda o estilo de jogo. O Vila Nova nesse momento agora. O Juan, ele está de lateral. Muito bem. O Vila tentava escapar do lançamento ali com o Fernandão. Cortou providencialmente a defensiva do Goiás. Que vai sair jogando lá de trás. Já fez a tabela ali com o Ivan Torres. Mas erra o passe lá na ponta esquerda. O Vila recupera a posse de bola. O Estevam já trabalhando ali no setor direito. Com o Ralf que pede o arremesso manual. E o lateral vai ser para o Vila Nova. O pessoal do Goiás reclama ali. Queria que fosse para eles o arremesso manual. E o Manuel Filho, rapaz, está lá em Brasília. Está de plantão na Record Brasília. Mas ao mesmo tempo está acompanhando a gente pela internet. A Tigrão TV. É isso aí. Felicitando aqui nossa transmissão. Falando que estamos de parabéns. Valeu, obrigadão, Manuel Filho. Um abração para você, meu querido. É isso aí. E o Vila vai tentar sair lá de trás agora. A bola caiu com o Fernandão. Brigou por ali. O Estevam deu o passe de primeira. Olha a bola atravessada. O Dieguinho conseguiu cortar. Porque seria uma bola muito boa para o Alisson. Mas a arbitragem também já marcava impedimento. E a arbitragem mandou seguir. Porque a posse de bola é do Goiás. Inversão lá da ponta esquerda aqui para a direita. Caiu com o Mateuzinho que dominou. Vem conduzindo bola. O Alisson vem no encalço dele. Ele tentou e conseguiu o drible para cima do Roberto. Mas o Anderson Conceição no carrinho. Toca na bola. Está na bola. E ela vai pela linha de lado. Aos seis minutos da etapa final. E o Vila está vencendo por um a zero. O gol foi marcado pelo Alisson. É isso aí. Olha o time do Goiás descendo de novo. Com o Edu. Ou melhor. Com o Sidmar. Tocou a bola dominada. Tocou ali com o Sander. Sander voltou a bola para o Sidmar. Sidmar tem o Edu se quiser. É isso que ele faz. Toca a bola aqui no campo de defesa com o Edu. que vai tentar com o pé direito a inversão lá na ponta esquerda. E achou, hein? Belo lançamento lá na ponta esquerda. Vem bola cruzada para a área. A defesa do Vila chegou mais uma vez. O Ralf não quis saber de brincadeira. Deu um bico na bola e pagou geral para a turma da defesa aí, hein, Núbia? Pagou geral para a turma da defesa, Massage. O Vila Nova ali no seu campo defensivo meio que se embolou nessa chegada do Goiás. O Ralf tirou o perigo, jogou para lado naquela bola de segurança. E deu uma bronca na defesa colorada. Massage, tem audiência também lá de Tapejara, no Rio Grande do Sul, viu? A nossa transmissão está alcançando até o interior do Rio Grande do Sul. Um abraço para o Juan Ruas, que está acompanhando a nossa transmissão direto do Rio Grande do Sul. Beleza, Núbia. Isso aí. É no Brasil inteiro. A turma curtindo. Copa Verde 2024, quartas de final. E o Vila está descendo com o Alisson. Pela ponta esquerda, toca um pouco mais atrás. A bola com o Estevão tem espaço. E ele vai conduzindo bola. Queria que alguém aproximasse. E até arriscado, né, Estevão? Ali da intermediária, perto da área. Uma sapatada para o gol. Olha o Ralf. Meteu três dedos ali na maricota. Quase que chegou para o Alisson. Foi cortada, mas a bola acabou, no fim das contas, chegando para ele. Ele cruza para dentro da grande área. Fernandão vem de cabeça, corta a defensiva do Goiás. E ela vai sobrar com o Juninho ali na intermediária defensiva. O Roberto tentou o carrinho para acertar a bola. Não acertou. Já caiu aqui com o Mateuzinho em favor do Goiás. Vem descendo o time Esmeraldino. Inverte lá para o outro lado. A bola dominada ali. Tem espaço. Vem conduzindo. Ivan Torres está de frente. Procurou com quem jogar. Voltou para o Mateuzinho. Está de frente. Armou o chute. Bateu para o gol. Fácil. Tranquilo. Denis Júnior agradeceu. Fez a catada. Está tudo dominado com ele ali. Eu mando um abraço aqui para uma galera. Para o Wellington. Para o filho dele. O Jonathan Herman. Que estão todos curtindo aqui a nossa transmissão Romário. É uma pagada geral naquela hora do Ralf. Tem muito a ver com o que eu falei no primeiro tempo. Muita liberdade para o Paulo Baia receber a bola ali na lateral. Sempre pelo mesmo lado. A bola sempre indo em direção a ele. E ela sempre chegando. Foi isso que o Ralf reclamou. O Paulo Baia com muita liberdade. Talvez essa seja a única jogada até o momento da equipe do Goiás. Muito bem. E a audiência é muito grande. É muita gente acompanhando aqui a Tigrão TV. Rapaz. Já estamos com mais de 50 mil simultâneos mais uma vez. Estamos com 9 minutos da primeira etapa. Nada. Do segundo tempo. O Vila está vencendo 1 a 0. O gol foi marcado pelo Alisson a 30 minutos da primeira etapa. O Goiás toca a bola com o Sander lá no setor esquerdo do campo de defesa. Fez o passe mais à frente ali para o Ivan Torres. Girou para cima da marcação. Mas veio para trás para o campo de defesa. Pediu a falta. A falta foi marcada. Falta do João Vitor em cima dele. A arbitragem chegou. Marcou. Agora vai lá dar uma cobrada no Estevão que jogou a bola lá para longe. O professor falou. Não, Estevão. Não faz isso. O jogo está bonitinho. Está tranquilo. Está sossegado. Não vamos criar a casa não. Não vamos fazer a ruaça aqui não. Aí o Estevão pediu desculpa. Está tudo certo. Tudo dominado. E o Goiás tenta descer com o Dieguinho tocando a bola. E o Anderson Conceição agarrou de novo o atacante do Goiás. O Ângelo Rodrigues e reclamou de novo da falta. É, uma sequência de revezamento ali nele, né? Toda hora um bem faz a falta. Reclama bastante. E com razão, né? Estão revezando ali nas faltas em cima ali do Ângelo Rodrigues, o atacante do Goiás. Beleza, é isso aí. Falta para o Goiás. Mateuzinho na bola, por enquanto. É isso aí. Mateuzinho na bola para bater com o pé esquerdo. A torcida do Vila está gritando Alano, é isso, gente? É, a torcida do Vila está pedindo a entrada do Alano, né? Gente, não faz isso estranho. Esses negócios são perigosos. Eu particularmente não gosto dessa cornetada, não. Eu acho esse negócio perigoso. Olha a falta. Vem o Mateuzinho, com o pé esquerdo no segundo pau, a bola cabeceada para a linha de fundo. Tiro de meta para o Vila fazer a cobrança. Eu mando um abraço para o Sargento Lins. Esse é um companheiro vilanovense. Pensa no homem vilanovense. Ele está pedindo um abraço para a equipe dele, que está trabalhando lá na GO 060, quilômetro 6. Na barreira lá na GO 060. Abração, então, para o Sargento Lins e a equipe dele curtindo aqui a Tigrão TV. Ele está tirando sarro dos companheiros que não torcem para o Vila, né, Sargento? Pelo que eu te conheço, abração, meu amigo. Fábio Egito, lá em Morrinhos, também curtindo a nossa transmissão. É o Breno Cardoso, da Cufa, rapaz. Ex-presidente da Cufa Goiás, também está na nossa audiência, pedindo um abraço aqui. O Marquinhos, amigo meu, Marco Antônio. Esse aí não torce para nenhum nem para outro. Ele está aqui acompanhando, só para cornetar. Está aqui para cornetar. Abraço, viu, Marquinhos, malandro. Ele está no Mato Grosso, Mato Pá. É isso aí. E o Goiás está descendo com o Mateuzinho. Bola cruzada. Chegou ali o Anderson Conceição, tirou com o pé. A bola vai cair aqui atrás com o Dieguinho. E o Dieguinho tocando mais atrás ainda com o Edu. Vai recomeçar tudo de novo o time do Goiás. Fala, Nubia Alves. A gente está falando do pessoal mais antes. Pode ir. A gente está falando do pessoal de outras cidades que estão acompanhando a transmissão. Mas tem muita gente daqui de Goiânia que também está ligada na Tigrão TV, né? A gente sabe que a torcida do Vila Nova é imensa. Não cabe todo mundo aqui dentro do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. E aí o pessoal do Grilos Bar, ali no setor Pedro, acompanhando a transmissão, fazendo a transmissão pela Tigrão TV no bar. Um abraço para eles. Marley e de Mosellito também são da mesma família. Rodrigo Fumaça, colega nosso jornalista que esteve na equipe da TBC na transmissão do Campeonato Goiano. Então, um alô também para o pessoal daqui de Goiânia que não pôde estar no UBA, mas está acompanhando, está aí na audiência da Tigrão TV. Foi engraçado agora aqui na lateral, acho que o Alisson. Não deu para ver quem era o jogador da equipe do Goiás, que reclamou da falta com ele. Ele falou alguma coisa ali, meio irritado com o banco do Goiás. Provavelmente alguém que jogou lá com ele, né? Muito bem, a observação do Romário Policarpo. O Vila tentava descer por aqui, a defensiva do Goiás afastou. E o Ralf com qualidade, com categoria de calcanhar. Tocou a bola, já caiu com o Alisson, marcado por três. A defensiva tirou, mas ela sobrou com o Roberto, deixou com o João Vitor. Está com ela dominada, cabadinha. A bola muito boa para o Juan Santos. Vai, garotão, vai, jagueirão, faz teu nome. Mas ele fez o simples, tocou ali com o Estevão, que começou atrás e a torcida cheou, né? O meia, o jogador da armação, da ligação. Tocou a bola para trás, a torcida cheou, mas estava todo mundo marcado. Então também não tirou a razão do Estevão. Olha o Anderson Conceição tentando o lançamento lá para frente e responde de cabeça a defensiva do Goiás. Roberto vem brigar pela bola aqui com o Mateuzinho, mas ainda está com o Goiás. O Dieguinho não. Esse é o camisa número oito. E o Juninho tentou sair jogando por aqui, perdeu a bola. O Anderson Conceição recuperou, tabelou com o Ralf, que voltou para o Anderson e lançou o Alisson. Na frente a bola foi forte demais, a defensiva do Goiás mais uma vez corta. Briga pela bola o Roberto, vem no carrinho, prevaleceu no lance. Ela sobrou aqui com o João Vitor, que adiantou demais a bola e ela foi embora. Em linha lateral é arremesso manual para o time do Goiás fazer a cobrança. E o Derby Goiano está pegando fogo. Na Betesport você aposta ao vivo nesse jogaço e garante as melhores cotações. Faça como um montão de gente está fazendo e monte o seu palpite agora. Acessa aí betesport.com. Estamos com 15 minutos, vamos virar para 15 minutos. É neste momento, 15 minutos, etapa final. O Vila está vencendo por 1 a 0. Você acompanhando as quartas de final da Copa Verde 2024. O Goiás aperta com bola cruzada para dentro da grande área. O Ralf sobe de cabeça, manda a testa na bola e mais uma vez danando. Está lá, pagando geral para o pessoal que deixou essa escapada e essa bola cruzada para dentro da grande área. O capitão Colorado Ralf chamando a atenção do sistema defensivo mais uma vez. E o Goiás vem apertando lá pelo setor esquerdo. Bola lançada no arremesso manual para dentro da grande área. O Vila tira parcialmente o perigo dali. Sobra de bola com o Goiás. O Edu trabalhou ali com o Sidmar. Sidmar, Edu, Edu, Sidmar. Voltou a bola por ali. E aí o Sidmar tentou o lançamento para o Ângelo Rodrigues. Bola sobrou para ele dentro da área. Chegou rasgando o Ralf mais uma vez. Meteu o bico na bola. Agora o Quinteiro brigando por ela por ali. Protegeu o jogador do Vila. Caído lá dentro da grande área. O Juan Santos. A falta marcada. 16 minutos, etapa final. O Tadeu não trabalhou nesse segundo tempo, Romário. É, mas também trabalhou pouco no primeiro tempo. Vila Nova foi objetivo, foi eficiente e fez o gol. O Goiás aperta, mas sem tanto risco assim. O que eu sempre estou alertando desde o início do jogo é essa dificuldade aí de parar o lado esquerdo ali do ataque do Goiás. O Ralf faz uma grande partida. Para mim, Ralf e Alisson, os dois melhores jogadores em campo nesse momento. Aproveitar aqui também para mandar um abraço para o meu amigo que é guarda civil metropolitano Juliano. Ele está lá vendo o jogo com a Glaucia. São vilanovestes aí. Mandar o nosso abraço aqui da transmissão. Muito bem, olha o Vila chegando com o Estevão. Tentou a finalização. A bola foi prensada ali, foi um chute travado. E agora o Paulo Baia tenta puxar o contra-ataque. Nossa Senhora da Badia. Ele foi correndo sozinho. Não sei se ele queria um drible da vaca, o que ele queria. Eu quase matei os companheiros que estão com retorno, né? Pelo berro que eu tenho aqui. Porque ele tocou a bola direto pela linha de lado, Romário. É, a ideia foi boa. O que faltou foi só aquela pecinha, habilidade, né? Que jogada bizarra que o Paulo Baia fez agora na lateral aqui. Pois é, é isso aí. E a galera segue mandando mensagens pra gente aqui. Eu vou tentar, gente. Vou tentar ler a mensagem de todo mundo. Tá custoso, né, Romário? Tá custoso mandar abraço aqui. Mas é audiência, manda aí, manda aí. Ainda bem que é boa, né? Essa aqui eu vou parar pra mandar porque é meu amigo, meu irmão, Marquinhos Goiá. Um abraço pra ele. Meu grande companheiro, amigo de trabalho, que tá assistindo aqui e acompanhando a gente. Grande abraço pra você, meu irmão. É isso aí. A turma acompanhando a Tigrão TV e o Vila vem descendo, tentando o segundo gol. Afasta a defensiva do Goiás, que corre atrás do prejuízo. Que informação. Anderson Conceição deu mais uma chegada ali no Ângelo. Ih, rapaz, vai subir amarelo. O Alisson foi pra cima ali do Ivan. Tá fechando o tempo aí. O pessoal tá xingando aí, tá falando o nome aí, ô Nubo. Tá, fechou o tempo aqui. Massad, o Alisson foi em cima do camisa 10 do Goiás. O Ivan Torres, por conta de uma chegada que ele deu ali no Ralf, mais bruta. O Alisson não aceitou, foi pra cima dele. Mas já apazigou, não subiu o cartão. No momento tem que ter substituição no Vila Nova, viu, Massad? Vai sair o camisa 9, Fernandão, pra entrada do camisa 19, Henrique Almeida. Segunda substituição do técnico Márcio Fernandes. Muito bem, valeu. Grande Nubia Alves. O Henrique Almeida tá entrando no lugar do Fernandão. Muda a característica, né, Romário? Porque o Fernandão é aquele jogador mais pivô, mais forte, mais pesado. O Henrique tem mais movimentação, né? É, muda bastante, né? O Henrique é um jogador que, inclusive, busca a área, a bola um pouco mais longe da área. Muda um pouco o estilo. Talvez agora, talvez agora o time do Vila Nova comece a entrar um pouco mais com o Alisson dentro da área, que foi como fez o gol, né? Jogando aí com o Henrique, tem mais facilidade pra isso. E no lance passado ali da reclamação do Alisson, vamos com você, Massad? E o Alisson ganhou uma bola muito boa, recuperada ali. Desce em contra-ataque pela ponta direita. O momento é bom, ajeitou, bateu pro gol. A bola explode na marcação, vai pro fundo. Escanteio pro time do Vila fazer a cobrança. Era o Henrique Almeida no lance, que entrou agora. Eu falei Alisson, mas era o Henrique Almeida. Era o Henrique, roubou a bola, partiu com velocidade, é o que eu disse, né? Ele volta mais, ajuda mais ali naquele momento ali de roubada de bola. Agora com a estatura da defesa um pouco mais sólida aí, com o Juan Quinteiro e Anderson e o Roberto ficando um pouco mais. O Fernandão, que é importante na bola aérea, também no sistema defensivo, dá lugar aí ao Henrique pra tentar um pouco mais de mobilidade. Vou aproveitar aqui o momento pra mandar um abraço pro meu atacante, que tá lá em Londres, o Barral, que tá assistindo a gente lá de Londres. Opa, muito bem. Abraço, então, olha o escanteio pro Vila Nova pelo setor direito. Bola cruzada, sai o Tadeu de soco, tira o perigo de lá. Vai cair com o Estevam, tá com ela dominada. Vai tentar o drible, passou de dois do Goiás, levou pro fundo, passou pelo terceiro. Fez o cruzamento, corta a defensiva do Goiás, a paz do perigo de lá. A bola vai sobrar com o Ralf. Sabe quem tá te mandando um abraço, Romário? Pra você e pra Núbia? Alain Mineiro, rapaz. Ó, tô aqui acompanhando vocês. Manda um abraço pro Romário. Núbia, parceria de sucesso. É isso aí, tá acompanhando a gente. É, esse eu sou fã, viu? Esse aí era o terror do nosso adversário. Alain, grande ídolo aqui do Vila Nova. Rei dos clássicos. Rei dos clássicos, rei dos clássicos. Esse aqui deu muita alegria pra gente, é um amigo que a gente tem. E virou torcedor do Vila, né? Esse aqui o torcedor guarda com carinho ele e vai sempre guardar eternamente. Abração também pro Luiz Pacal acompanhando a Tigrão TV, rapaz. Ele é cinegrafista da PUC TV. Tá mandando aqui as felicitações aqui pela transmissão. Tá dizendo que tá show. E tá bem surpreendido positivamente com os seus comentários. Falando que você entende mesmo do riscado. Falou, é, o homem entende, é isso aí. Ele brincou comigo aqui, falou, só uma coisa, tô com fome. Aquele, porque eu fiquei enchendo o saco dele daqui até Itu, que a gente foi de carro fazer aquele jogo que o Vila subiu, né? Que o Biancucci fez o gol. E aí, eu fiquei enchendo o saco o tempo todo, que eu tava com fome a viagem inteira. E toda vez que ele me vem, ele fala isso. Eu também estou com fome, só pra avisar aqui. Tá complicado. Minha esposa tá assistindo o jogo, ela pode preparar a janta, Nubia? Porque no intervalo eu só comi quatro de skin, então até eu chegar lá, dá tempo de eu jantar já. Ô Massad, você devia ter viajado de carro comigo pra Itu, porque o que eu fiz nessa viagem pra Itu de carro foi levar marmita pra viagem. Não passei fome, você devia ter ido com a gente jogar comunicação do Vila Maia. Mas você parece coelho, você só come folha, eu ia continuar com fome do mesmo jeito. A marmita da Nubia pro Massad, as 15 marmitas que você levou pra Itu, não dava pro Massad chegar na BR. Nem saí de Goiânia. Eu concordo. Vem descendo o time do Goiás, tocando bola pelo corredor central, caiu ali por dentro com o Juninho, Juninho toca mais atrás aqui com o Edu, Edu para, pensa, olha, levanta a cabeça, volta a bola com o Juninho, Henrique Almeida veio aqui na marcação, ele veio fazendo fila, o Anderson Conceição deu uma jantada nele, mas a arbitragem deu vantagem, porque o Dieguinho tá com a bola dominada, toca mais atrás pro Mateuzinho, o Goiás vai encurra ralando o Vila, bola cruzada pra dentro da grande área e não vale mais nada. Eu não vou nem gastar voz porque tava impedido, o Bandeiro já levantou a flanela aqui à minha direita, impedimento no ataque do Goiás. Então é isso aí. Opa, vamos lá. Mudança aí, Goiás faz duas alterações. Vai vir mudança no Goiás, vai entrar o camisa número 25, na verdade agora o número 2 que tá entrando o Everton, pra saída do camisa 10. o Ivan Torres, na verdade trocou a placa né, o Massage anunciou um e entrou outro. Vai entrar o camisa 2 e o camisa 25, o Everton e também o Luiz Henrique, e saiu na equipe do Goiás o Ivan Torres e o Mateuzinho. Muito obrigado, valeu Nubia Alves, é isso aí. Mandando um abraço aqui pro Sejismar rapaz, ele tá curtindo a gente, trabalha lá no jornalismo da Band News, é torcedor do Vila, é outro que sofre. Rapaz, ele não pode me ver que ele pergunta a notícia do Vila, que a gente tá no dia a dia na cobertura do Vila. Aí toda vez que ele me vê ele fala, vai, vai dar certo, próximo jogo a gente vence. Isso e aquilo. Abração, Sejismar, torcedor do Vila Nova também, curtindo a gente. E aí, um abraço pro Hélio, lá em Atlanta, ele é torcedor do Vila, também tá ligado na Tigrão TV. E aí tem um jogador caído lá do outro lado, me parece que é um jogador do Vila, acho que é o zagueirão né, o Juan Santos caído lá, e vai ser retirado no carro-marca, o jogo tá parado por aqui. Tô mandando um abraço pra galera aqui, é isso aí. E a turma toda nos mandando mensagem. O Patrick, da Associação dos Cronistas Esportivos de Goiás, também tá ligado aqui com a esposa dele, a Nete, tá ligada junto com ele, aqui no nosso canal Tigrão TV. O Vila tá vencendo 1 a 0, 24 minutos, etapa final. Leva uma vantagem, mas é uma vantagem só de entrar classificado. Se sair gol do Goiás, por exemplo, no jogo da Bolsa, a permanecer esse 1 a 0, cobranças de pênaltis. É, vantagem pequena, jogo apertado, mas ainda tem muito jogo ainda. 1 a 0 em clássico, sempre, sempre é uma grande vitória, ainda mais um clássico como esse, um clássico apertado. As duas equipes até se respeitando muito mais do que deveriam. O Vila Nova mexe aí de novo, é pra Nubia aí. Já, já, a Nubia vai trazer as alterações no Vila Nova. Duas, né, Nubia? Duas alterações no Vila. É. Duas alterações no Vila, Massad. Vai sair o camisa 23, Juan Santos, pra entrada do camisa 2, Matheus Pivô. E vai entrar também o camisa número 14, Eric, no lugar do 15, João Vitor. É, no Goiás, uma mudança ali que a gente consegue perceber. O Eberton entrou na lateral, sai o atacante, o Matheusinho. E o Dieguinho foi avançado ali pro meio. Ele fazia a lateral no começo do jogo, a outra substituição. A famosa 6 por meia dúzia. Ele tirou o Ivan Torres e colocou o Luiz Henrique, que faz a mesma função. Uma mexida tática ali no Dieguinho, que também joga como volante também. Pois é, e aí agora o Vila tá com dois laterais esquerdos no time, então, né? O Eric e o Roberto. Capaz que vai fazer uma dobra aqui junto com o Alisson pela ponta esquerda. Inclusive, o Eric já participa do lance ali. Casqueirou de cabeça pro Alisson. A defensiva do Goiás chegou. Deu um bico na bola, mandando um abraço pro Francisco Chagas, lá em Santa Helena. Mandou mensagem aqui também, curtindo aí a nossa transmissão da Tigrão TV. É, turma, é isso aí. Mas, Sérgio, nós temos audiência também direto do Canadá. O Sérgio, torcedor do Vila Nova, se mudou pro Canadá aí nesses últimos meses. Tá acompanhando o jogo pela transmissão da Tigrão TV. Beleza, coisa boa. Quem tá pedindo abraço também é o Sargento Dudu, lá de Morrinhos, e o amigo dele, o Anicésio. Todo mundo curtindo a Tigrão TV, é isso aí. A bola tá rolando, é Copa Verde. As quartas de final, estamos chegando a quase 60 mil pessoas simultâneas acompanhando a transmissão aqui da Tigrão TV. E agora, mais reclamação por ali do pessoal do Goiás. Tem uma falta marcada, o jogo tá parado. Estamos com 27 minutos da etapa final. O Vila tá vencendo por 1 a 0. E o Derby Goiano tá pegando fogo. É esse aqui, tá 1 a 0 pro Vila. E o clima tá quente lá dentro. Na BetSport, você aposta ao vivo nesse jogaço e garante as melhores cotações. É isso mesmo. Faça como uma galera tá fazendo e monte seu palpite agora. Agora acesse BetSport.com. Falta pro Goiás fazer a cobrança lá na meia esquerda. Já cobrada. Goiás vai empurrando o Vila de novo pro seu sistema defensivo. Tocando bola da esquerda pra direita. Caiu aqui com o lateral direito, que é o Everton. Voltou pro Dieguinho, que agora está no meio campo. Como bem observou o Romário Policarpo, trazendo as opiniões. Desta partida em que o Vila vence por 1 a 0. A bola já caiu lá do outro lado. No setor esquerdo, o Paulo Baia tá com ela dominada. Errou o passe por ali. Veio brigar pela bola o Henrique Almeida. Tentou ajudar aqui também o Eric. Não quis saber de brincadeira. O Edu deu uma bicuda na bola. Ela subiu, foi lá em cima, voltou. E a posse de bala é do time do Goiás novamente. No seu sistema de defesa. E o Paulo Baia reclamou, pedindo movimentação do pessoal ali. Agitou os braços, mas o Goiás tá descendo. Lá pelo setor esquerdo. Matheus Pivô entrou agora há pouco. Vem na marcação, a bola foi tocada atrás. Paulo Baia tá com ela, tá de frente. Ajeita ali com o pé direito. Trabalha a bola por dentro com o Juninho. Mais atrás, bola cruzada pra área pro Everton. Aí eu não sei o que ele quis fazer. Fato é que a bola bateu na cabeça dele. Saiu pra linha de fundo em tiro de meta. Pro Vila Nova fazer a cobrança. É isso aí, a galera acompanhando a gente aqui na Tigrão TV. O Vila tá vencendo por 1 a 0. A turma aqui mandando mensagem. A gente vai atualizando. É porque é muita gente mesmo. Frank Júnior tá mandando mensagem. Guilherme Paz. É uma turma gigantesca. Seja em Goiânia ou fora. Tá mandando minhas redes sociais. Estão explodindo aqui, rapaz. Olha o time. Massade, doutor Tiago Caixeta, médico do Vila, chefe do departamento médico, também tá na audiência da nossa transmissão. Não pôde vir ao estádio, mas tá aqui mandando um abraço pra gente que tá aqui na transmissão. Um abraço também pro doutor Tiago. Gente fina, toda vira o doutor Tiago. Gente finíssima. Um abração pro doutor Tiago, chefe do departamento médico do Vila, o doutor Leonardo também, né? Que, se não me engano, é ele que tá... Ah, é. É porque eu cumprimentei o doutor Leonardo mais cedo, antes da bola rolar aqui no Onésio Brasileiro Alvarem. E o Vila desce com o Bruno Matias, lá na ponta direita, aí tentou um chapéu, não é todo volante, né, Bruno? O Ralf, 39 anos, campeão mundial brasileiro, Copa do Brasil, no primeiro tempo ele deu um banho de cuia lá na entrada da área. E agora fez esse passe pro Alisson, que tá de frente, tentou armar o chute ali, foi desarmado, e aí o Eric chegou cometendo a falta. O Eric pelo meio, né, entrou na lateral, entrou pelo meio, fazendo ali a linha junto do Bruno Matias, e o Estevam avançou um pouco, né, fazendo ali o setor que anteriormente tava com o João Vitor. É a mudança aí, a improvisação aí do Juan, jogando ali quase como um volante. E vem descendo o Luiz Henrique, em favor do Goiás, lá na ponta esquerda, marcado por dois jogadores do Vila Nova, conseguiu o passe ainda pro Paulo Baia, ajeitou, vem o chute de fora, a bola explodiu nas costas do próprio jogador Esmeraldino, Roberto chegou, deu um bico na bola e tirou de lá. Veio brigar o Henrique Almeida e ganhou no corpo, e a bola sobrou com ele, e ele imprime velocidade, marcado por dois, perde a bola por ali. A defensiva do Goiás chegou com o Edu, deu um bico, ela vai sair pela linha de lado, e quem pede abraço também é meu amigo. Você acha o Quinteiro, um zagueiro bruto, assim, ele é um zagueiro que não ri, chega firme em todos os lances? É, ele chega bem duro, né? A cara dele pra te dar bom dia te assusta. Um zagueiro que é firme do mesmo tanto, o Alexandre Ferrari, abraço pra você e pra turma do grupo do WhatsApp Amigão Secreto. Tá todo mundo curtindo aqui a transmissão da Tigrão TV, abraço pra ele então. E aqui mais um abraço, é, aqui pro nosso Ronei, é, o Ronei tá brincando com a gente aqui, falou pra gente parar de ficar falando de comida, que ele tá ficando com fome e vai mudar de canal, presidente da federação. Ele não vai não, ele vai assistir até o final. Vou aproveitar aqui pra mandar um abraço aqui pro Ítalo, pro Mauro, que trabalha lá na AGIAB, e pro Carlos, policial militar lá do Crimeia, todos os vilanovenses, doentes, estão aqui acompanhando a nossa transmissão. E vem mais modificação aí, Nubia Alves. Terceira alteração na equipe do Goiás, Massad, vai sair o camisa 20, Dieguinho, pra entrada do 11, Alano. Muito bem, então o Alano vem aí com a camisa número 11 no time do Goiás, que tem uma falta pra cobrar aqui na intermediária, mas pelo setor direito do Batac, tá bem perto aqui do meio campo, chegou por ali o Henrique Almeida pra conversar com o jogador Juninho. Ele cobrou a falta pra trás, pro Edu, do Edu pro Sidimar, o Sidimar abre lá do outro lado, a bola caiu com o Luiz Henrique no setor esquerdo, tenta o lançamento pro Sander, lá na ponta esquerda, protegeu o Matheus Pivô, a bola saiu pela linha de fundo. Vai ser tiro de meta pro Vila aos 32 minutos dessa etapa final, aos 30 do primeiro tempo, Alesson abriu o placar. Por enquanto, o Vila tá vencendo o time do Goiás por 1 a 0 aqui no estádio Anésio Brasileiro, Alvarenga, e está levando a vantagem do empate pro jogo da volta a permanecer. Esse resultado, o Vila empatando o jogo da volta, o Vila estará na semifinal da Copa Verde 2024. Então, informação. Opa, informação, Nubia Alves. Bem aí, a quarta alteração do técnico Márcio Fernandes, viu? Vai sair o camisa número 11, Alesson, pra entrada do 70, Juan Christian. Muito bem, então o Juan Christian vai ser novidade e muda a característica mais uma vez, né Romário? É, muda pouco, né? Muda pouco. São dois jogadores de velocidade que jogam pela beirada. O Alesson um pouco mais rápido, o Juan com um pouco mais de habilidade, vai tentar aí nesses minutos finais aí, tentar dar um gás final ali nessa reta final de partida. Aproveita. Só corrigindo, é a quinta alteração do técnico Márcio Fernandes, tá? No momento em que o Banco do Goiás se altera novamente, viu? Com a equipe de arbitragem. Por conta da velocidade que o Alesson tava saindo do campo pra ser substituída, eles não gostaram, foram reclamar com o árbitro. E sobrou cartão amarelo de novo pra um jogador reserva do Goiás do banco. Já, já, eu te confirmo quem foi amarelado. Edson Felipe, camisa 26. Então foi o Edson Felipe, camisa número 26, amarelado no banco de reservas por reclamação. Como diria o Cris, aquele zagueiro que passou no ouvido em 2010, vem com nós. É porque eu vi aqui que dava pra ver pelo colete, aí ele tava de costas, deu pra ver. É por isso que eu vi essa força. Vamos falar, Romário. A equipe do Goiás hoje só não reclamou do posicionamento na lua hoje aqui, né? Porque todo o lance é uma reclamação excessiva em cima do trio de arbitragem ali. Até agora eu não consegui entender o motivo de tanta reclamação. Muito bem. Daqui a pouco eu vou mandar aqui um alô pra galera também que tá me mandando mensagem no meu Instagram. É, rapaz, tem um monte de notificação aqui. Já, já, eu mando um abraço pra essa galera toda. A gente manda aqui pro Guilherme Paz, pro Frank Júnior, pro Júnior Oliveira, pro Rodrigo. É a turma toda acompanhando a gente aqui na Tigrão TV. E a bola voltou a rolar 34 minutos, etapa final. O Goiás tenta sair pro contra-ataque, o Eric roubou pro Vila Nova. Caiu com o Henrique Almeida de letra pro Eric. Abriu ao Juan Cristian na ponta esquerda. Vai invadir a área, não fez o cruzamento. A bola desviou, ela vinha rasteira. E o Luiz Henrique vai puxar o contra-ataque pro time do Goiás. Depois da descida do Vila aqui pelo setor esquerdo, mas aí não tinha ninguém pra tocar na frente. Ele começou lá atrás, o Alano recebe a bola dentro do grande círculo. Toca mais atrás de novo com o jogador que é o Sander. Com a camisa meia dúzia do Goiás trabalhando por dentro com o Wellington. O Wellington recebe a bola, toca mais atrás do campo de defesa com o Edu. Já já vem mais alterações no time do Goiás, alterações também no atacado. Serão duas mexidas do técnico Zé Ricardo. Já já, 35 minutos, o Vila tá vencendo. Você que tá no YouTube aqui da Tigrão TV, dá aquela moral pra gente. Deixa o like aí, torcedor colorado. Deixa o like daquela fortalecida na amizade. Continue espalhando aí o canal do YouTube da Tigrão TV, mandando o link da transmissão pros amigos colorados pra acompanhar esse jogo. Olha o time do Goiás chegando, bola batida pro gol. Corta na risca da pequenária, o Roberto tira o perigo de lá. Sobra de bola ainda com o Goiás. Tá ali com o Juninho. Juninho tocou de lado, fez o giro aqui. Apenas em cima da bola o Paulo Baio, passe pra dentro. Tocado ali dentro da grande área. Não tá valendo mais nada. Falta marcada. Falta pro Vila lá dentro da sua grande área. Aos 36 minutos da etapa final. O derby goiano, esse Goiás e Vila, tá pegando fogo. Na Betesport você aposta ao vivo nesse jogaço e garante as melhores cotações. Faça como um montão de gente tá fazendo. Monte seu palpite agora. Acessa aí betesport.com Informação Núbia Alves Substituição dupla no Goiás Massad Saiu camisa número 7, Paulo Baia, pra entrada do 14 Vinícius E sai também o camisa número 6, Sander, para entrada do 16 do equipe do Goiás, o Cristiano Muito bem, estamos com 37 minutos etapa final, duas substituições Depois desse ataque no Vila, o Romário pode até falar se quiser, se muda alguma coisa E o Juan Cristiano errou o passe por ali, a bola caiu com Luiz Henrique, sobrou um braço A arbitragem diz que tá tudo certo Não sei se o professor não começar a marcar umas faltas O braço tá erguendo muito da Massad É E aí assim, não vou falar só de um lado Dos dois, dos dois lados Eu tô falando mais pra controlar o jogo, pra não perder o clássico, entendeu? Pra não deixar escapar O Goiás aí com duas alterações aí E os alterações, o Paulo Baia sai, acredito até que pelo cansaço Pra mim o melhor jogador do Goiás aqui, aquele que deu mais trabalho Mas correu muito, correu praticamente sozinho, todas as jogadas em cima dele, Vinícius Vamos lá, Massadio Com o Luiz Henrique batendo pro gol, bateu longe do gol ali do Denis Júnior, pode concluir O Vinícius, ele tem um pouco das características ali do Paulo Baia Aquele cara que tenta quebrar um pouco a linha, tenta fazer o diferente A outra substituição, troca o lateral pelo outro Na verdade, talvez aí um pouco pelo cansaço, as mexidas aí do treinador Zé Ricardo É Bom, jogo complicado O Goiás ataca o Vila o tempo inteiro E apesar do Vila Nova vencer por 1x0 O Tadeu nesse jogo tá um espectador aqui no segundo tempo E olha o Alano tentando sair aqui na arrancada Veio por baixo, o Roberto completou o quinteiro Deu um bico na bola, caiu com o Juan Christian Dominou, amaciou, colocou no chão Girou pra cima da marcação ali Chamou pra dançar o jogador Esmeraldino Que veio por baixo no carrinho lateral Era o Everton no lance Lateral pro Vila Nova fazer a cobrança Não, a arbitragem corrigiu Lateral vai ser pro time do Goiás aqui no campo de defesa Aos 38 da etapa final Arremesso manual na direção do Roberto Do Vila que ajeitou de cabeça pro Eric Olha o Juan Christian pisou na bola Tentou a jogada ali Ih, rapaz Agora o tempo fechou, hein Núbia Agora o tempo fechou Olha o Alano puxando o Eric Aquilo que a gente falava, né? É, o Everton deu um empurrão ali No camisa 70 do Vila Nova no Juan Christian Ele não gostou Foi agredido, né? Foi uma agressão, um empurrão Não gostou, os dois foram pra cima E aí Massage já viu, né? Juntou o banco de reserva do Goiás Com o banco de reserva do Vila Nova Já foi todo mundo pro meio da confusão Mas a confusão começou com o camisa 2 do Goiás O Everton Que perdeu a bola ali, né? O Juan Christian do Vila Nova Conseguiu o lateral na disputa da bola E aí foi empurrado, não gostou E aí começou a confusão generalizada Aqui no gramado do estádio Onésio Brasileiro Alvarenga Agora o Vitor Hugo, goleiro do Vila Ele teve mais sorte que juízo, né? Porque encarar, fechar o Fernandão daquele tamanho, irmão Eu não teria essa coragem, não É, é complicado E ali, o Pouche tá revoltado, né? Ele entrou dentro de campo ali Porque não consegui ver daqui de cima Deram ali um encontrão pelas costas do Juan Christian Ele tentou entrar pra separar Tá bem, bem alterado ali O gol de ali foi colocado pra fora Não tem a necessidade disso nesse jogo, né? E a gente parece que tava prevendo na massagem A gente, há dois minutos atrás Falou que a vitragem precisava tomar cuidado Com esse braço servido e com essa perna deixada Aconteceu o que a gente tava prevendo Só que, assim, pelo que eu não entendi O Juan Christian tentou dar uma caneta no Everton Lateral direito do Goiás E aí a bola não passou O Everton até tocou na bola, se não me engano Pra linha de lado E depois que a bola saiu Ele foi e empurrou o Juan E aí começou toda a confusão Exatamente E os dois expulsos Cartão vermelho, viu? Exatamente, Massade Cartão vermelho direto pro Everton Camisa 2 E também pro camisa 70 do Goiás Nova Juan Christian E a jogada aconteceu aqui na frente Onde eu tô posicionada no gramado Foi exatamente isso O Juan Christian jogou uma caneta Não conseguiu Conseguiu o lateral do Everton Aí depois que a bola já tinha saído Ele foi pra cima do jogador do Vila Nova E aí a confusão tá armada E sobrou os dois cartões As duas expulsões agora direto Pro Juan Christian do Vila Nova E também pro Everton Camisa número 2 do Goiás E o show de transmissão aqui da Tigrão TV Você viu aí na repetição Toda a confusão Toda a celeuma E aí o engraçado Sabe o que é Romário? Assim, engraçado Primeiro porque não deu confusão Não deu soco E a gente tosse Pra que não aconteça esse tipo de coisa Claro Mas é porque depois ficou lado a lado O Everton e o Juan Christian Tipo rindo Falando Não professor Nós somos coleguinha Mas não foram coleguinha Não foram E aí subiu vermelho Romário Na verdade assim Os dois acho que não ficaram Cinco minutos em campo Foi o que entrou de cada lado Aqui agora Expulsão merecida Dos dois lados Expulsão merecida Dos dois lados Acho que tem que ter Um pouquinho mais de controle O Juan não precisava Ter ido pra cima O juiz já tinha visto o lance Tomou o vermelho Por besteira E por bobeira Faz confusão, viu? Aqui na área técnica O lateral do Vila Nova Camisa número 6 do Roberto Tá com a bola ali Debaixo do braço E não solta Aí veio o Ângelo Do Goiás O camisa número 9 Ângelo Rodrigues Discutir com ele Que ele tava segurando a bola Prendendo o jogo E uma confusão Começou a se formar Aqui novamente Mas já foi apaziguada, né? E a bola já tá Já foi autorizada A reposição dela novamente Quem tá com ela É o camisa 4 do Vila Anderson Conceição Já lança lá pra frente Pro Eric Dominou a bola Com certa categoria por ali Marcado por 2 agora Levou pra linha de fundo Eric Não adianta Que o árbitro não vai dar falta Em chegada assim Que foi encostar no corpo Irmão O árbitro não marca Aí o Eric caiu por cima Da bola Meteu a mão Falta pro Goiás E a arbitragem Volto a dizer de novo Perfeita Acertou pra mim Em todos os lances Até agora Muito bem o árbitro Muito bem na partida E olha que apitar Clássico Vila Nova e Goiás Não é fácil Se no Serra Já era difícil Imaginem Em estádio Mais acanhado Como é o Onésio Brasileiro Alvaringa E como é o estádio Aile Pinheiro Que a torcida Fica mais próxima Então o árbitro Hoje está indo bem Até agora A gente fala até agora Porque a gente tem que esperar Acabar o jogo A gente é escolado Sabe Dá azar também Elogiar a arbitragem Falar que está perfeito Até o fim Antes de acabar o jogo Embora eu seja jovem A gente é escolado Nesse negócio De elogiar antes da hora Então é complicado Mas está indo bem Que a arbitragem do domingo Também seja tranquila Vem descendo o Goiás A bola ali com o Alano Brigou com a bola Mas conseguiu dominar Aí teve que tocar atrás Porque recebeu a marcação Do Matheus Pivô O Sidmar trabalhou com o Edu Edu voltou bola Para o Sidmar Dentro do grande círculo O Goiás agora Todo no campo de ataque Com exceção ao goleiro Tadeu Vem bola cruzada Para a área Quem sobe Sobe O Anderson Conceição Mete a testa na bola Vai cair lá do outro lado E aí a bola bateu No jogador do Vila No Estevão E saiu pela linha de lado Lateral para o Goiás Já cobrado Vem de cabeça ali O Bruno Matias Tira o perigo Alano briga pela bola E ganha Toca mais atrás O Goiás vai rondando A área do Vila Está ali por dentro Agora com o Juninho Juninho Alano Bola caiu com o Wellington Lançou para a entrada Da área ali Cortou a defensiva do Vila Como o Matheus Pivô Meteu a testa na bola Veio o Luiz Henrique Em favor do Goiás Recolheu a bola Trabalhou por dentro Tocou ali com o Cristiano Por baixo Pediu a falta O jogador do Vila Aí foram duas faltas A arbitragem marcou Aos 44 da etapa final O Vila está vencendo O Vila está levando A vantagem para o jogo Da volta No estádio da Serrinha Informação Informação É contigo Nobialves Vai subir a placa De acréscimos Aqui em Massad Mais 9 minutos Nessa segunda etapa E aí Romário 9 Está de bom tamanho Foi muito Foi pouco Para o torcedor do Vila Vai achar que foi muito Mas não foi não Está de bom tamanho Acho novamente Que o árbitro acerta Muita confusão Muito jogo parado O árbitro deixou muito claro Desde o início do jogo Que ele não fazia Esse joguinho aí De deixar o jogo parar Por qualquer coisa 9 minutos Não adiantou nada A cera De nenhum dos dois lados Muito bem Agora o Bruno Matias Errou o passe por ali O Roberto Não quis saber de brincadeira Deu uma bicuda na bola Ela caiu lá do outro lado Em favor do Goiás Mas a defesa do Vila Chegou com o Quinteiro Deu um bico nela Tirou lá de trás E o Henrique Almeida Veio brigar pela bola Mas prevaleceu no lance O Sidmar Era o Henrique Almeida Contra três jogadores do Goiás Que tem a posse de bola Saindo aqui Com o Juninho Pela meia direita No campo de ataque Vem conduzindo bola Trabalha por dentro O Wellington O Wellington está de frente Está procurando A movimentação Dos seus companheiros Viu o Alano Passando aqui No setor direito Tocou a bola Para o Alano Com o pé esquerdo Cruzou para dentro Da grande área Sobe o Quinteiro De cabeça A bola sobrou ali Com o Luiz Henrique Mais atrás Trabalhada com o Vinícius O passe feito Cristiano Tenta o cruzamento Por baixo Chega rasgando A defensiva do Vila Nova Com o Matheus Pivô Toca pela linha de lado É lateral Para o time do Goiás A quarenta e seis minutos Da etapa final Por enquanto O Vila vence Uma a zero Mas o Goiás aperta Agora a defensiva do Vila Afasta ali Com o Anderson Conceição Agora está parecendo também Que virou ataque Contra a defesa Olha o Goiás apertando Bola lançada Na entrada da área Para o Alano Por baixo A marcação do Vila O Ralf brigou Pela bola Dividiu e ganhou Tocou aqui de lado Com o Eric Eric marcado por dois Caiu Pediu a falta Ô Eric Você não aprendeu até agora Aquele daço Professor não vai Marcar esses encontrões Segue o jogo E vem descendo O Goiás de novo Com o Luiz Henrique Pelo setor direito Adiantou a bola Perdeu O camisa de número 8 Juninho Do time do Goiás O Ralf queria a falta Diz que foi puxado A arbitragem Diz que não O Wellington Está com ela dominada A favor do Goiás Ao Cristiano Que cruza para dentro Da grande área Estava cavando alguma coisa Por ali O Ângelo Rodrigues Conseguiu tirar A defensiva do Vila Com o Anderson Conceição O Matheus Pivô Completou Deu um bico na bola Ela subiu Desceu O Eric Vem brigar pela bola De cabeça Ele ganha em favor Do Vila Nova Ela vai quicando Aqui na frente dele Ele protege Contra a marcação Aí chuta na bola Ela sai pela linha de lado Aos 47 minutos Da etapa final 60 mil É isso Viu Romário 60 mil pessoas Simultâneas com a gente Espetacular Grande audiência Presque é O maior clássico Do Centro-Oeste Mandar aqui Um abraço Para o Álvaro Para o Robledo Para o Maxwell Que está nos assistindo Para o Sergis Maier Lá da Band News E para toda essa audiência Enorme Que nos acompanha Beleza pura Abraço Para essa turma Boa toda vida Galera gente fina Curtindo a gente Olha o Goiás descendo Bola trabalhada por dentro Com o Ângelo Rodrigues Abriu no setor esquerdo Luiz Henrique Faz o cruzamento No segundo pau Denis Júnior Sai de soco Dá um murro na bola Estava sozinho Podia ter segurado Olha o Goiás descendo de novo Bola cruzada para a área Afasta a defensiva do Vila Tira o perigo de lá O Cristiano recolhe de novo Para o Goiás Tabelando com o Vinícius Vinícius a Cristiano Vem descendo em favor Do time Esmeraldino Vila todo fechado A bola caiu dentro da área Batida para o gol Explode de novo Na marcação Agora do Juan Quinteiro Mas caiu com o Goiás de novo Luiz Henrique com ela Fez o cruzamento Ela bateu no pivô Sobrou para o Vinícius Entrada da área Bateu para o gol Denis Júnior Cai para fazer a catada Num chute muito forte Do Vinícius Em dois tempos O Denis fez a defesa E a torcida Inflamou Núbia A torcida se inflama Nesse momento Masate Depois dessa defesa Em dois tempos Do Denis Júnior Chute forte Do Vinícius Goleiro colorado Não titubeou Defendeu ela Agarrou Já repôs Vila Nova Vila Nova Se segura Nessa reta Final de segundo tempo 1 a 0 Gol do Alisson No primeiro tempo Valeu Núbia E aí o Henrique Almeida Tentava a jogada por ali Acabou perdendo o controle Da bola Tava sozinho também Entre os zagueiros Do Goiás E o Goiás Desce de novo Com o Vinícius Pelo setor esquerdo Trouxe para o corredor central Cavadinha para a entrada Da área Sai o goleiro Denis Júnior Para fazer a catada 49 minutos Da etapa final Ele deu mais 9 Né gente Mais 9 Então nas nossas contas É até 54 Né 54 E vou te dizer O Ralf Ao longo Dos seus 39 anos Para mim O melhor jogador Em campo Que partida Faz o Ralf Muito bem O Vila Tentava descer ali Com o lançamento E aí o Henrique Almeida Estava em posição De impedimento E parece que ele não Envelhece o Ralf É Que que é isso Um Vila De um adolescente De 20 anos de idade O Ralf foi o cara Que mais roubou Bolas dos jogos No jogo aqui Eu contei 5 roubadas De bola do Ralf Durante a partida Participa ativamente De todos os lances De defesa E é aquele que conduz A bola No início ali Da saída de bola Ao ataque Que jogo Isso Isso não é a toa Viu Romário Massad É O Ralf É um dos jogadores Mais disciplinados Na questão da forma física Tanto durante a temporada Quanto nas férias Ele consegue a proeza De ser reapresentado No período de pré-temporada Com percentual de gordura Menor do que quando ele saiu Pra você ver Eu tive a oportunidade De conversar com o Ralf Uma vez fora do ar Ele falou Não, eu tiro ali 7 dias de férias O resto eu tô treinando em casa Eu ia falar isso agora O Ralf não tira férias Então ele não volta de férias O Ralf continua treinando O tempo inteiro Por isso tem esse vigor físico E um dado importante Aí uma curiosidade Pra quem não sabe O Vila Nova Já é a segunda equipe Que o Ralf mais vestiu a camisa Só perde pro Corinthians Vamos lá Massad Bem lembrado Pelo Romário Policarpo E o Vila desce Com o Henrique Almeida Pela meia esquerda Tá buscando ali Não escapar do segundo gol Acabou errando o passe Agora dá oportunidade Pro Goiás descer 50 minutos Teremos mais 4 Ainda de bola rolando Mais 3 né Porque estamos chegando A 51 minutos Dessa etapa final A bola tá com o Luiz Henrique De lado com o Alano O Alano tem espaço Pra conduzir a bola Agora chegou a marcação Ali do Bruno Matias Ele fez o cruzamento Fácil Tranquilo Nas mãos do Denis Júnior Massad Quem também tá na audiência Aqui da Tigrão TV A delegada Gil Deci Marinho Torcedora do Vila Nova Costuma acompanhar Os jogos Aqui no Oba Mandou um abraço Também pra gente Que tá na transmissão Um abraço Pra ela Delegada Gil Deci Marinho Muito bem É isso aí O time do Vila Vai descendo E o Dante Keller Mandou aqui Acabei de pensar Na capacidade do Ralf E você falou Parece que foi Transmissão de pensamento Romário Olha o Roberto Roubando bola pro Vila Aqui no setor esquerdo No campo de ataque Bola Aí tava impedido O Henrique Almeida Não vale mais nada Ele até finalizou ali Mas não tá valendo A bola saiu pela linha De fundo Tiro de meta Pro Goiás fazer a cobrança Abração aqui pro Dante Keller Parabenizando todo mundo É, boa observação dele aí Né Alf Muito bem na partida Tá aqui falando muito Comigo aqui É muita mensagem Desculpa Eu não consigo ver Todo mundo aqui Mas um abraço Lá pro meu amigo Cabo Senna Dante que tem uma fazenda Ali depois de Brasília Ali pro lado de Braslândia Grande Depois ele vai me convidar Pra ir lá Impressionante O Massato só tem amigo rico Não teve ninguém Que ele mandou um abraço Aqui agora Que não tivesse uma propriedade Gigante Ou que não fosse rico Quebrado só eu Só nós Mas o povo fala Que a gente tem que andar Perto dos ricos Pra poder ver Se chama Dinheiro Né Vamos ver Uma hora acontece É, tá fácil não Olha o Goiás chegando Com bola cruzada Pra dentro da grande área Subiu por ali Apenas protegendo o Estevão E a bola foi embora O Estevão que virou O lateral direito Depois das alterações Junto com o Matheus Pivô Ali, né Ajudando naquela dobra Na verdade o Pivô É o lateral direito Mas o Vila baixou Muito as linhas Na verdade Só o Henrique Almeida Lá na frente Todo o time do Vila Fazendo ali As linhas ali Praticamente na frente Da área Na frente do Denis Júnior Que sobra nesse final de jogo Faltando aí Apenas um minuto Esse cruzamento Dentro da área Por isso que o Vila Nova Povou ali A grande área ali Pra evitar essa bola alçada Abraço pro William Grande companheiro A gente jogava futebol Junto há muito tempo Eu embora esteja Já um idoso William Eu ainda tento correr Um pouquinho Abração pro William Ali Alegria nas pernas Rapaz Olha que som doido Abraço pra ele Abraço aqui pro Carlos Henrique Da Difusora Lá de Jatay Também curtindo a transmissão Da Tigrão TV E agora é a última volta No ponteiro Os últimos 30 segundos O Goiás aperta Com o Luiz Henrique Lá na ponta esquerda Bola rolando atrás Ao Vinícius Tentou o drible Passou pelo Estevam Cruzou pra dentro Da grande área E o cabeceio A bola subiu E agora O Anderson Conceição E o Ângelo Rodrigues Brigando por ali O Anderson tocou na bola É escanteio pro Goiás Não é Núbia? Escanteio pro Goiás Aqui pelo setor direito De ataque da equipe Esmeraldina E na bola Camisa 8 Juninho E fechou o tempo ali Dentro da grande área Fechou o tempo ali O Ângelo e o Juan Ih gente Que fase hein O Ângelo e o Quinteiro É isso? O Ângelo e o Juan Trocaram empurrões ali E o juiz assiste longe Longe Esse canteio cobrado Pra dentro da grande área Tirou a defensiva do Vila Bola batida pro gol Afasta a defensiva Apita o árbitro Depois dessa pressão No finalzinho do Goiás Apita o árbitro Acaba o jogo E o árbitro tá ali olhando Porque o jogador do Goiás Foi pra cima do zagueiro Do Vila Não conseguiu identificar Porque rapaz O tempo tá fechando Olha a confusão Olha a confusão Mais tempo fechando Era o que eu falei lá no início Né? Rian Na verdade Confundi aqui Foi a discussão Que eu avisei lá dentro da área Que o juiz assistiu Tudo de longe Fingiu que não tava vendo Tava na cara Que ia dar isso aí Né? Exatamente O tempo tá fechado Né? Você tá acompanhando tudo aí É... No YouTube da Tigrão TV Deixa eu mandar um abraço Pra galera lá no Bancada Colorado O Charles tá ligado aqui O Guilherme Augusto Tá ligado O Caião Tá ligado Essa turma tá toda aqui no estádio Mas tá todo mundo ligado também Acompanhando a gente Agora no meio do grito Da torcida do Vila Eles não vão Né? Conseguiram ouvir aqui Os nossos abraços Mas depois eles voltam lá E o meu Dante me cornetando Ai, gente É verdade, Dante Eu sei que é o fazendeiro Eu sei que é o homem rico A torcida do Vila Faz a festa, Romário Faz a festa Festa linda Só corrigindo aí A discussão Foi com o Eric Aqui de longe Aqui agora Corrigindo aqui O Rob Ia sair da confusão Foi com o Eric ali Tava na cara Que ia dar isso E agora Que festa Faz a torcida do Vila Festa maravilhosa aqui Estádio lotado Vila Nova Vence o Clássico Vantagem magra Mas vencer Clássico Não é fácil, né? Exatamente E um Clássico com Assim Com todos os aperitivos Né? De um Clássico Daqueles Clássicos Raízes de antigamente Né, Romário? É, Clássico Raiz Muito pegado Mas com pouquíssimas oportunidades Ambos os goleiros Trabalharam um pouco Talvez aí No segundo tempo Nesse final aí O Denis Teve mais trabalho Nas saídas de bola Mas pouquíssimos Lances de perigo Os dois times Em situações complicadas Mas o Vila Nova Sai com a vitória E essa vitória Diga você Ela tem um pouco Da cara Do professor Márcio Né? Sem tempo pra treinar Mas um time Muito brigador O Vila Nova Brigou muito O Vila Nova Marcou muito Pra mim Destaques aí Pra partida que fez Ralf Roberto Que jogou um absurdo Na lateral esquerda Defensivamente Foi muito bem Correndo O tempo inteiro E o Alisson Que obviamente Fez o gol E o João Vitor Pela sua assistência Muito bem Eu mando um abraço aqui Eu não sei se eu mandei o abraço Se não mandei abração Pra você Beto Brasil Tamo junto Viu irmão É isso aí A turma toda aqui E vale ressaltar Que na hora da confusão No pós-jogo PC Guzmão Entrou em campo E assim É um cara respeitado No meio do futebol E os jogadores do Goiás É assim Entenderam Foram na boa Com o PC O PC conseguiu dar uma ajudada Também A apaziguar os ânimos Núbia pode ficar à vontade Tá chegando próximo Aqui a gente Pra dar entrevista Massage O volante Ralf Capitão do Vila Nova Pode se aproximar Boa noite Ralf Tudo bem Vila Nova Ganhou um clássico Pegado Você foi um dos mais Elogiados na transmissão Pela entrega Em campo Pelo posicionamento E tudo E você hoje Fez o seu jogo 99 Com a camisa do Vila Nova O Romário Policarpo E o Paulo Massage Pontuaram Que depois do Corinthians O Vila já é o time Que você mais vestiu A camisa E eu queria que você falasse Um pouco Sobre o sentimento Desse clássico Sobre tudo Que envolvia Troca do comando técnico Classificatório Na Copa Verde E esse momento seu No Vila Nova Chegando quase a 100 jogos Primeiramente Boa noite Núbia Bom te ver Satisfação Obrigado pelo carinho Fico feliz Né Essa marca de 99 Tá alcançando assim Com essa camisa maravilhosa Que eu amo de paixão Como você falou Depois do Corinthians A minha segunda pele É o clube que eu mais Me destaquei Estou com mais número de jogos Espero que a do centésimo Também possa ser Jogo da classificação Jogo de volta Que a gente com toda humildade Todos os pés no chão Que a gente possa conquistar A classificação Nesse centésimo jogo E com vitória De suma importância Mas é parabenizar o grupo Aqueles que entrou Deu conta do recado O professor A comissão que chegou nova Poucos dias de trabalho O mais importante Com a entrega Essa vitória Que a gente dedica A esse torcedor Que veio compareceu E fez uma grande festa O que o Vila tem que fazer Nesses três dias Praticamente de preparação Até o segundo jogo Na Serrinha No domingo Às cinco da tarde O que tem que ser Aquela conversa Dentro do vestiário Como que tem que ser O trabalho Até lá E você enquanto Capitão dessa equipe Fico muito feliz De estar representando Bem essa equipe Essa camisa A gente sabe Que é mais na base Da conversa O professor está tendo Poucos dias de contato Conosco De trabalho em campo mesmo Teve um dia só De preparação Os dois dias que ele chegou Não deu nem pra fazer nada Porque a gente tinha Retornado do jogo Da Aparecidência A gente mudou a chave Rapidamente A gente já pensou No clássico hoje Que a gente sabia Que era de suma importância A gente ganhar Pontuar Pra gente retomar Essa confiança Que a gente não condiza A partida que a gente fez Diante da Aparecidência Mas a gente já tinha Tinha que mudar Essa chavinha E agora é mais na base Da conversa De acertar ali Ver o que tem Pra melhorar E que a gente precisa Melhorar muito Pra gente assim Conquistar a nossa Classificação no domingo Obrigada Ralf Obrigada Bom descanso E é isso pessoal Ralf falando aqui Direto na transmissão Da Tigrão TV Ele que no próximo clássico Com o Goiás Lá na Serrinha No dia 24 Caso entre em campo E tem tudo pra entrar em campo Ele vai fazer Seu centésimo gol Com a camisa Com o centésimo gol Não O centésimo jogo Com a camisa do Vila Nova Agora a Nubia Ela brinca né Com rádio esportivo Com a TV esportiva Ela falou Bom descanso pro Ralf Quando o povo sair aqui Ele ainda vai dar 40 voltas em torno do gramado Arrematar com a academia Antes de ir embora pra casa Provavelmente Ele fecha a academia hoje Obrigado Nubia Alves Valeu aí pela entrevista Com o capitão Ralf O Homem corre mesmo Ele é brabo né Corre muito Um preparo físico espetacular Grande jogador Grande liderança Aqui dentro do Vila Agora Quando eu disse ali Da vitória com a cara Do treinador Do Márcio É porque esse jogo Foi ganho emocional Sem tempo pra treinar Como o próprio Ralf diz Mas o que o Vila Entregou hoje aqui Foi uma grande entrega Mas longe 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 Daquilo que a gente ainda espera Que o Vila pode atuar Temos grandes jogadores aqui E aí O Vila Nova Não fez uma grande partida Mas saiu vitorioso Pela entrega que teve Do início ao fim E essa entrega que o torcedor espera E o torcedor mostra Como ele apoia o time O time se entregou E o torcedor gritou O tempo inteiro Essa vitória também Tá na conta do torcedor Vila Novense também Que fez um espetáculo Aqui hoje Que poucas vezes Eu vi aqui dentro do Lula Porque assim No fim das contas Romário Você tá vendo aí Os melhores momentos A nossa equipe de transmissão Também é absurda E parabéns pra todo mundo Que envolvido Na nossa transmissão Obrigado Ale Por me avisar aqui A gente vai acompanhando Os melhores momentos O torcedor do Vila Espera isso É claro que ele quer que vença Convença Faça muitos gols Mas quando não dá pra ser assim Que não falte luta Que não falte entrega Né Romário Enquanto você aqui Na Tigrão TV Vai acompanhando Os melhores momentos Do segundo tempo Não pode faltar entrega Inclusive Escolher melhores momentos Aqui foram mais Um momento de marcação Do que lance de gol Esperam poucos Os goleiros trabalharam Muito pouco Talvez o Denis Um pouco mais Aliás Bem mais na verdade Agora tem que ter entrega A entrega É o que o torcedor espera Foi o que o torcedor viu Você perder partidas Isso vai acontecer Ao decorrer do ano E é normal Agora você não pode Perder a partida E ficar entregue Com a apatia De como quem não quer Disputar o jogo Os companheiros ali atrás Dos melhores momentos A galera de rádio Eu tava vendo Acho que era o Zé Roberto Barunil Eles foram tentar Dominar a bola Os dois apanharam da bola Nossa Deus Mas é isso aí E eu aqui na narração Pra mim foi uma novidade Você sabe que é a primeira vez Que eu narro pra TV Né Eu narro pra rádio Há muito tempo Então assim O ritmo é mais acelerado É aquela coisa Eu tava tentando Tirar um pouco o pé Mas é isso aí Você foi a invenção Você foi a invenção Minha e do Hugo Sérgio Quando a gente falou Hoje com o Murilo Hoje cedo aqui A invenção De trazer o Massage Pra TV aqui Fomos nós Você foi espetacular Espetacular né Núbia Sempre espetacular né O Massage A Tigrão TV Tem uma relação antiga Romário É amor de outros carnavais Eu sei É verdade Foram quatro anos Praticamente trabalhando Aqui na assessoria também Aí depois Muito bem sucedido Pela Núbia E pelo Matheus Nem tanto Tô brincando Matheus é meu irmão Jogo bola com ele direto Matheus é meu parceiro A Núbia Rina Olha lá Trairagem entregando Olha lá Ô Léo Mostra aí Léo Mostra a Núbia Rina Aí do Matheus Sacanagem Ela riu Porque ela deve ter imaginado O ataque com o Matheus E o Massage No futebol que eles jogam Rapaz E eu pensei exatamente isso Romário O contra-ataque com o Matheus E o Massage No futebol Começa na quarta E termina no domingo E olha lá E olha lá Se termina E olha lá Se termina Porque a condição de saúde Dos dois Matheus com pressão alta Massage com pressão alta Todo mundo Naquela Naquela coisa Boa Pra correr Fui brincar Sobrou pra mim Falaram até que eu tenho Pressão alta Não sei o que Se fosse basquete A gente arremessaria Na sexta Cairia no sábado Viu Romário E Nub É isso aí O Léo acha bom O Léo Fidelis E olha lá Se cair Eu duvido até se cair Mas é isso aí Turma São 10 e 9 da noite Você está aqui Na Tigrão TV Acompanhando aqui O pós-jogo O Vila venceu por 1 a 0 Leva vantagem Romário Você está A gente continua acompanhando Agora voltamos aqui Com o O lance do gol No primeiro tempo O Fernandão Até o João Vitor O João Vitor De primeira Cruzou De primeiro O Alisson Toque Meteu o pé na Maricota Gol E tem que lembrar Volto a dizer de novo Que o lance O lance começa Com o Fernandão Segurando a bola Esperando o João Vitor Abrir o espaço Na lateral E dando essa bola Uma jogada Que a gente viu O Vila fazer muito pouco Desde que o Fernandão Chegou Essa é uma das características Do Fernandão Esse gol Esse gol Tem muita cara De como o Fernandão Joga Acho que o Vila Precisa utilizar mais O Fernandão Nessa bola Não é aquela bola Quebrada Que você dá em cima Que o atacante Toda hora Tem que ficar subindo Pulando E acaba dividindo Com o zagueiro Que cansa o atacante Mas o Fernandão Ele segura o zagueiro Com muita facilidade Se essa bola Vem fácil Para ele dominar Como foi Esse passe Ele conseguiu segurar Ele olhou Você repara Que ele vê O João Vitor Passando Para dar a bola No fundo E você vê também A movimentação Do Alisson Ocupando o espaço Que deveria ser Do Fernandão Dentro da área Para poder fazer o gol A movimentação Do ataque E assim E a gente tira de lição E aí eu não culpo Ninguém mesmo Porque o Igor É amigo meu E tal Não foi culpa dele Mas você falou Do emocional O Márcio deve ter Mexido com essa turma Porque a atitude De hoje aqui Totalmente diferente Do que foi no sábado Totalmente Por isso a torcida E também as cobranças Do Hugo Que deu uma chegada Na rapaziada No vestiário A cobrança do Hugo É complicada também De aguentar Ele falou na coletiva Que ele deu uma chamada No povo Mas foi necessário O torcedor também Espera isso Passividade demais Também é complicada E eu costumo dizer Que futebol Não é serviço público O jogador Está aqui Para trabalhar E recebe em dia E fizeram Uma grande partida Hoje O que mostra Que a qualidade Desses jogadores Que eles têm Ganharam um clássico Dificílimo Contra o Goiás É muito difícil Jogar contra o Goiás Como eu disse Até hoje Até hoje Desde o início Dessa gestão Nenhum clássico Aqui no Oba Então jogando no Oba O Vila Nova Não tem derrota Nem para o Goiás Nem para o Atlético E hoje Manteve aí Essa tradição Esse tabu Durante essa gestão Que assumiu Ele no final de 2019 E o que tem muita cara Da atual diretoria Mesmo De não perder clássico O Oba O Oba é a casa Do Vila E aqui Quem manda É o Vila De um jeito ou de outro Estando bem ou não Nas competições Atuando bem ou não Troca de técnico Ou não Fez valer A casa E essa tradição Dos últimos anos De não perder clássico Aqui dentro do Oba Tem tempo que a gente Não perde aqui no Bebem Lembrado O Vila Nova Tem feito do Oba Esse local desconfortável Para os seus adversários Jogarem aqui Isso é importante Porque faz o torcedor Responder Quando é chamado Para os clássicos Que tem aqui E obviamente O torcedor sai feliz Quando chega aqui Dentro do Oba E vê o Vila Nova Jogando contra os seus rivais E saindo com vitórias daqui E para arrematar Embora o Goiás Tenha sido eliminado No campeonato goiano Foi eliminado nos pênaltis No tempo normal Não tinha perdido Nessa temporada Primeira derrota do Goiás Bem lembrado Massage Primeira derrota do Goiás Vou falar quem me lembrou O Murilinho me lembrou Créditos ao Murilo Reis Isso Créditos ao Murilo Reis Bem lembrado A equipe do Goiás Ainda não havia perdido Nesse ano Jogando no tempo normal Perde aqui Para o seu Para o seu grande rival Que é o Vila Nova Mais um jogo Que está Que está em aberto O Vila Nova Tem que Tem que corrigir aí Alguns problemas De posicionamento Que eu relatei Durante o jogo Muita dificuldade Ali na bola Que ia nas costas Do Paulo Baia Por sorte Talvez hoje A única Grande jogada Que saiam Ali da equipe Do Goiás Eram os pés Do Paulo Baia Que acabou cansando Porque correu muito E saiu Mas esse problema De marcação Tem que ser corrigido Ele foi superado Hoje Pela entrega E pelo posicionamento Dos jogadores E a dedicação Que eles tiveram em campo A gente espera Que tenha essa mesma entrega Mas que as correções técnicas Sejam feitas Para o próximo jogo É isso aí turma Da Copa Verde 2024 Núbia Vambora Abração para você Vambora Abração Massad Só complementando também A sua informação Para o próximo jogo O Ralf comentou Que o técnico Márcio Fernandes Deve fazer alguns ajustes E é mais um preparo Psicológico Para o próximo jogo Mas o técnico Márcio Fernandes Ele tem Que superar Mais outro Reves no time Além de não ter Provavelmente não ter O Luciano Naninho Que deu uma contratura Na posterior De coxa direita Já não jogou Nesse jogo E a gente tem que ver Como que o departamento Médico do Vila Vai lidar Para liberar ele Ou não Na próxima partida E tem também A expulsão Do Juan Christian Que apesar de ter Começado na reserva É um jogador Que o técnico Márcio Fernandes Não vai poder contar Para esse próximo jogo Da Copa Verde E como você disse Domingo Dia 24 de março O Gula Nova Tem o jogo da volta Lá no estágio da Serrinha Às 5 horas da tarde Com torcida única E por aqui eu fico Na transmissão Massage Me despeço de você Me despeço do Romário Me despeço de todo O pessoal da equipe Que fez essa transmissão Na Tigrão TV hoje Me despeço de todos Os telespectadores Vila Novenses Ou não Que acompanharam A gente aqui hoje Até uma próxima transmissão E o Vila que segue Para a próxima partida Na Copa Verde Valeu Grande Núbia Romário Você é meu parceiro Velho Obrigado Viu Obrigadão Foi espetacular Foi espetacular Está do lado de você Do lado Não tão do lado Da Núbia Um pouco mais distante Da Núbia Fazendo aqui Esse grande jogo Esse grande clássico Quero agradecer A todos Que nos acompanharam Que nos assistiram Ao torcedor Que ainda na saída Do Onésio Brasileiro O Varenga Faz uma festa Espetacular Não sei se está dando Para ouvir pela transmissão Mas a torcida Ainda está aqui No estádio Junto da nossa organizada Cantando muito E comemorando essa vitória Agora vou eu Porque eu tenho um jogo Ainda no Parque Amazonas Estão guardando Assim que é a faixa Para mim Estou indo para lá Está certo Cinco Assim que é a faixa Beleza Volantão Romário Policarpo Obrigadão Romário Assim que é a faixa Obrigado gente Boa noite Vai lá para a sua pelada Valeu Romário Valeu Núbia Valeu Alê Valeu toda a nossa equipe técnica Aqui da Tigrão TV Valeu Murilão Parceiro também Nosso Murilo Reis Diretor de marketing do Vila É isso aí turma O Vila venceu 1 a 0 Agradeço também a todos vocês Que estiveram ligados Que estiveram ligadas Conosco aqui na Tigrão TV Nessa transmissão Da primeira partida Das quartas De final Da Copa Verde 2024 30 minutos Primeiro tempo De jogo O Alisson fez o gol Único da partida E agora o Vila joga No domingo Pelo empate Para passar A próxima fase A todos vocês De coração Turma Brigadão Tamo junto Até a próxima Boa noite pra todo mundo Fui Macaia Jogo estranho Jogo chato Pô nem fala Tá horrível Ah Agora sim Agora mete esporte Que é boa Qual o problema de vocês Ainda Ah tá gente A BetSport Esquenta o jogo Mesmo BetSport Sempre esquenta o jogo De novo Amigos 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 É Obrigado.